Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está assistindo aqui, para você que está vendo a gravação, já já vamos entrar no tema, tá? E para você que está vendo aqui o ao vivo aqui, na terça-feira, às 19 horas, esse daqui é um daqueles vídeos que eu gravo para poder passar ao vivo e interagir com vocês via chat, tá? Então, o que acontece? Eu, particularmente, tive aqui um outro compromisso e para não dar problema aqui de não poder estar ao vivo, decidi gravar isso daqui um dia antes para poder passar aqui, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e de certeza que também você vai assistir essa live uma, duas, três, quatro, cinco vezes aí, tá? Vamos dar uma olhada um pouco no que nós vamos fazer aqui nessa live, no finalzinho, numa segunda parte, eu vou dividir essa live em duas partes, esse vídeo, essa aula aqui em duas partes. A primeira é realmente falando um pouquinho sobre os filtros como um todo, isso tanto para os meus alunos quanto também para quem está começando agora no assunto, como também para quem não sabe nada e quer pelo menos sair daqui fazendo um único filtro, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, vou colocar aqui na tela para você ver. Esse daqui é um filtro que eu vou te ensinar como fazer essa moldura, como colocar a logomarca aqui. Ah, Diego, esse filtro é muito simples. Não, não é tão simples assim. Por quê? Porque basicamente o que acontece, nós temos aqui essa liberação de colocar texto estático, logomarcas agora nos filtros. Antes não era possível, tinha que ficar fixo aqui na cabeça da pessoa, ou então na cena, mas agora está fixo aqui, entendeu? Então, é isso que você vai aprender também mais para o finalzinho dessa aula. Não pula as etapas, tá? Você não vai entender nada se você já avançar isso. Consome essa aula, degusta essa aula, tem muita informação relevante. E ainda, o que acontece aqui, para você que é meu aluno do curso de filtros, tá? Você que é o aluno aqui do curso de filtros express, eu vou atualizar o curso de filtros com alguns modelos com essa nova leva de liberação daqui do Spark. Como aqui, você vai conseguir mover a logomarca, ocultar aqui a moldura e ainda com o movimento de pinça, tanto girar como também fazer aqui. Isso vai ajudar o quê? Seu cliente é poder postar a foto, gravar o vídeo, já colocou a marca dele onde ele quiser, tá? Então, fica aí a sugestão já de um modelo de filtro para você vender, ok? Mas vamos que vamos aqui, vamos começar então a nossa aulinha de hoje. Primeiramente, com aqueles nossos avisos, com aquelas nossas questões. Se você está acabando de me conhecer, muito prazer, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba. Ó, dicas visuais em todas as redes sociais aí, vai lá, segue já, segue no Instagram, segue no YouTube, segue aí no TikTok, Telegram, enfim, dá os seus pulos, só você colocar lá, dicas visuais que você vai me achar, ok? Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui da aula de hoje. Ó, Live 54, aprenda a criar o seu filtro para Instagram com a logomarca personalizada, tá? Isso aqui, na verdade, vai ser apenas a segunda parte da aula, por quê? Porque, numa primeira hora da aula, a gente vai falar muito sobre o mercado de filtros, vamos ter aqui uma conversa, uma entrevista com algumas alunas, sucesso aqui do nosso método, né, de filtros. Então, assim, deguste, né, esse conteúdo porque vai te ajudar bastante. Nossas hashtags aqui, ó, dicas visuais, criativo digital, cadê os criativos digitais? Deixa aí no chat gravado, se você está vendo aí, ó, visualflix e aula para quem quer aprender. Então, o nosso lema maior aqui é aula para quem quer aprender. Não adianta você dar aquele dislike no vídeo se você é o perfil de pessoa que só quer a cereja do bolo. Eu preciso te falar que você precisa comer o bolo inteiro, tá? Só a cereja do bolo vai te levar em 500 metros de distância. Mas se você comer o bolo inteiro, vai te levar pelo menos aí para 5 quilômetros. Então, respeite o seu tempo, respeite o seu investimento, respeite a sua dedicação de estudar, tá? Para de ser aquela pessoa que fica pulando de vídeo em vídeo, de picotadinho em picotadinho. Ou senta e estuda de verdade, para se tornar um profissional de verdade, ou então você vai ficar só pulando de vídeo em vídeo e vai ter algum resultado rápido. Mas no longo prazo, você vai morrer na praia. Acredito que você não quer ser essa pessoa que fica com dúvidas o tempo todo e não progride em nada, ok? Então, já peço aqui para você curtir então esse vídeo aí, curta. Compartilhe esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, naquele grupo de direct que você tem. Em grupos de Facebook que você participa, pode aí cada vez mais. O Dicas de Visuais aqui está sendo compartilhado entre grupos de Facebook. Isso me deixa bastante feliz. E também se inscreva aí no canal para você ver não só mais assuntos de filtros, porque essa daqui é a primeira aula do assunto de filtros, como outros assuntos de design como um todo que eu tenho certeza que vai ajudar a destravar a sua criatividade. Maravilha! Vamos aqui aos avisos rapidamente, tá? Seguinte, Diego, essa aqui é a Live 54. Onde é que eu vejo a Live 53, a Live 50, a Live 37, a Live 40, a Live 2, 3? Bom, você pode acessar o meu canal do YouTube, por onde você está vendo esse vídeo aqui, né? Então, temos aqui um canal do YouTube chamado Dicas Visuais, tá? Inclusive, o Dicas Visuais entrou aqui já na pesquisa. Se você botou aqui, ó, Dicas Visuais, você já vai ver aqui, ó. Dicas Visuais, Diego Rangel, Canva, Carrossel, YouTube, Portfólio, Diego. Dicas Visuais, maravilha! Já entramos aqui na pesquisa do YouTube, o que demonstra que tem muitas, muitas, muitas pessoas. Não só buscando aqui os meus conteúdos, como também assistindo cada vez mais. Então, vem aqui para o Universo dos Dicas Visuais. Você vai ter aqui no YouTube, né, alguma certa organização. Nós estamos nos movimentando para criar cada vez mais playlists organizadas por temas, tá? Pode clicar aqui em vídeos também para poder dar uma olhada. Mas também você pode visitar onde? Visualflix.com.br. O link está na descrição desse vídeo aqui e também aqui na tela agora, tá vendo? Ó, www.visualflix.com.br. Uma brincadeira que eu fiz com alguns seguidores que diziam o quê? Que está maratonando aqui os meus vídeos, os meus conteúdos. Chamavam de Diego Flix. Então, eu só dei, né, um tapa ali na marca, no visual, e chamei de Visual Flix, que é a forma pelo qual eu te ensino o design gratuitamente. Então, Diego, o que é o Visual Flix? É algum curso que você tem? Não, o Visual Flix nada mais é do que os meus vídeos gratuitos que eu disponibilizo na internet, organizados de forma bem mais inteligente para você. Como assim, Diego? Então, você vai entrar aí, você vai deixar apenas o seu e-mail aqui gratuitamente, e você, ao entrar no Visual Flix, você vai ver aqui as categorias de novos vídeos, começar no design, carreira profissional de design, identidade visual, web design, enfim, vários e vários temas que vamos crescer cada vez mais aqui. Inclusive, nós temos uma lista aqui para você saber quais são os vídeos que você vai assistir em sequência. Por exemplo, os vídeos sobre carreira no design e dia-a-dia. Está aqui, ó, 37, 6, 14, 8, 41. Essa é a minha sugestão para que você estude os meus vídeos. Não é assistir, não é assistir de forma passiva. Não, caderno, caneta, bloco de notas, atento, tá? Se você visitar as minhas redes aí no Instagram, no Telegram, cada vez mais eu estou colocando os depoimentos de pessoas que estão crescendo e ganhando dinheiro, principalmente. Aqui, hoje, esse tema de filtros, eu já falo há um ano e meio, inclusive eu já tenho um curso há mais de um ano e meio, e basicamente nós temos aqui, você vai ver aqui, pessoas que ganharam muito dinheiro e estão trabalhando, estão trabalhando até hoje com filtros, tá? Então, eu peço atenção que você realmente interprete e dê valor a isso, não só porque está no YouTube, que é de graça, que tem menos valor. Não, eu te entrego aqui conteúdo daquilo que as pessoas cobram para você, eu te entrego aqui de graça, tá? Do mesmo conteúdo, a mesma qualidade e até superior. Pelo menos é o que as pessoas dizem aí em relação ao conteúdo. Então, é assim pelo qual você assiste os outros vídeos, outros temas, e eu espero que você venha para o lado aqui do Dicas Visuais, ok? Bom, poste aí nos stories marcando arroba Dicas Visuais, faz aí, faz aí, faz aí agora, tá? Tira um print, já tira o print de tela, você que está vendo ao vivo, ou gravado também. Durante a live aqui, se acontecer alguma cena engraçada, vá lá, tira o print, bate a foto aí da TV, do seu computador, do seu celular, e vamos lá, bora assistir aqui junto comigo, marca aí no arroba Dicas Visuais no Instagram, se a sua cabeça explodir em algum momento de conteúdo, tá bom? Fica de olho na descrição dos vídeos, tá? Não só deste aqui como de vários outros vídeos, porque não só estamos melhorando ali a parte de links internos aqui, então coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo e nos vídeos anteriores, nós já estamos já fazendo um trabalho aqui, tem pelo menos uma equipe já dedicada ao YouTube, que nós estamos aqui já trabalhando cada vez mais para que esses vídeos sejam realmente portas de ensino, conteúdos por si só, quem sabe no futuro a gente fazer até um e-book, um guia escrito para cada vídeo. Então, realmente me dedico aqui horas do meu dia para poder escrever esses conteúdos, dar uma olhada nas descrições do vídeo, porque tem muita coisa extra aí nas descrições, ok? Você está vendo a gravação desse vídeo? Você está vendo a gravação? Então, confere aí o chat gravado e os capítulos. Que o quê? Depois a gente, não só eu deixo disponibilizado o chat, que vai ao vivo, ele fica gravado, como também os capítulos dos vídeos. Como assim, Diego? Capítulos do vídeo? O que é isso? Por exemplo, design para datas comemorativas. Estamos chegando próximo aqui da Black Friday, próximo aí do Natal, do Ano Novo, próximo aí de datas comemorativas, que você pode aprender a fazer design para Black Friday. Mas olha aqui os capítulos, ó. Incentivos, pensamento de campanha. Olha aqui, se você clicar aqui, tá? Ver capítulo, ele abre aqui os capítulos, ó. Olha aqui. Tudo já bonitinho, separadinho. Esse vídeo, depois que você está assistindo aqui, de certeza que você já está vendo capítulos separados com os temas daquilo que eu falei nesse vídeo de hoje, ok? Então, estude comigo aí de verdade, ok? Siga aí também o arroba dicas visuais, que cada vez mais estamos publicando não só mais conteúdos nos stories, que somem depois de 24 horas. Alguns desses conteúdos são tão bons que a gente deixa aqui, nos destaques. Então, visite aí os destaques, as bolinhas do perfil, para que você também consuma esses conteúdos extras, esses links extras, esses presentes, tá? Tem presentes que eu lanço ali de vez em quando. Então, fica ligado no perfil do Instagram. Diego, eu estou vendo pessoas aí comentando criativo digital, criativo digital. Que raio é isso de criativo digital? Bom, meu querido, minha querida, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. E como é que eu ganho dinheiro? Se eu estou dando tudo de graça aqui, a maior parte do meu conteúdo está toda de graça, disponibilizada na internet, no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Ora, eu preciso monetizar isso de alguma forma. O YouTube aqui não dá para ter uma grana. Dá para ter uma graninha ali. Paga algum membro da equipe. Mas a empresa como um todo, e cada vez mais está crescendo, não rola. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma escola, no qual eu te acompanho, no qual eu tiro as suas dúvidas, no qual você pode trazer, então, as suas dúvidas, e eu vou lá, eu vou te acompanhando semanalmente, durante um ano inteiro. Por exemplo, assunto de filtros. É um assunto muito vasto, muito, muito vasto. Você pode começar a partir dessa live, depois entrar no meu curso de filtros, e depois, para você ter meu acompanhamento certo mesmo, ali semanalmente, você vai ter que entrar na minha escola. Então, eu tenho certeza que é um investimento que você não vai se arrepender. Nós temos aqui zero taxas de reembolso em relação a este curso. Por quê? Porque você realmente é acompanhado por mim aqui toda semana. Então, se você for ver aqui, Criativo Digitais, estamos crescendo cada vez mais no nosso grupo do Facebook, onde você pode publicar o seu trabalho, publicar o seu filtro, publicar o seu vídeo, publicar o seu carrossel. Temos reuniões semanais, onde nós vamos fazendo aqui, os chats com as pessoas, as conversas com as pessoas. Então, realmente, é muito interessante. E temos também a nossa área de membros, com vários, vários, vários cursos exclusivos aqui da nossa escola. Então, se você quer emergir, se você quer mergulhar no mundo do design, eu tenho certeza que essa escola é para você. O link também está na descrição, mas eu vou deixar aqui agora no vídeo também. www.creativosdigitais.com Você vai entrar nessa página. Se lá tiver a vaga aberta, já pega a vaga, porque entra o mais rápido possível. Nem pensa. Será que é para mim? Lê lá a página, entende a proposta da escola. Se você fala, caramba, é isso que eu preciso. Nunca ouvi ninguém fazendo isso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas se você chegar a essa conclusão por conta própria, pega a sua vaga e já entra aí para eu te acompanhar já ainda essa semana. Se as vagas estiverem fechadas, entra para a lista de espera, porque quando nós abrirmos as vagas, você não vai se arrepender e vai pegar a sua vaga por uma condição muito especial. Maravilha? Então, vamos entrar no nosso tema de hoje aqui, que são os filtros. Ok? Avisos dados? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui no assunto de filtros. Bom, como de praxe aqui da minha aula, começando do começo, começando do começo, hoje o nível da aula é básico intermediário. Por que ele é básico intermediário? Porque esta aula aqui, então, ela é para três públicos. Três públicos aqui, que estão aqui hoje. Vamos lá. Primeiro público são aqueles que já são ou foram meus alunos do curso de filtros. Primeiro público é esse, porque aqui eu vou trazer algumas atualizações do que aconteceu no mundo dos filtros, mercado de filtros, o que vai acontecer aí com o curso de filtros que eu tenho. Ok? Aquelas pessoas que não são os meus alunos, ou são alunos também, mas que já trabalham com filtros e estão estudando mais sobre o assunto. Então, pode ser que você acabou de me conhecer aqui, você é uma pessoa que já usa o Spark, que já faz filtro, mas que ainda não é meu aluno, e você já quer, por exemplo, o tema dessa live aqui que chama a sua atenção e você está assistindo essa aula aqui. Ok? Então, muito prazer. Eu sou o Diego Rangel. E três, o outro terceiro público é aqueles que não sabem nada do assunto, mas querem aprender. Então, se você quer aprender, você vai sentar o bumbum na cadeira e você vai estudar do jeito que você realmente precisa estudar. Ok? Deixa eu só ver aqui, parece que a minha internet, a minha gravação está dando alguns B.O., mas parece que já vai estabilizar. Ok? Então, o que acontece? Aqueles que não sabem nada do assunto, mas querem aprender. Então, se você se encaixa em um desses três públicos aqui, essa aula aqui é pra você. Tá? Básico, porque eu vou explicar realmente o que é um filtro aqui, desde o conceito básico até o nível estratégico, como também intermediário, onde a gente já vai começar lá o passo a passo, né? Pra quem já vai saber aquilo que eu estou falando, as palavras, os códigos que eu vou falar aqui hoje. Ok? Então, o que é essa aula aqui hoje? Dois pontos importantes. É a primeira live do canal sobre o assunto de filtros para te dar as principais informações do que já aconteceu e vai acontecer no mercado da realidade aumentada, que vai crescer muito pelos próximos, muito mais pelos próximos cinco anos. Ou seja, isso aqui é uma oportunidade. Se você interpretar que filtro é apenas filtro de maquiagem, que é apenas filtro, sei lá, pra coisas bobinhas de jogos, meu querido, minha querida, isso daqui é uma oportunidade e a gente vai falar já já o porquê que isso é uma oportunidade que vai ditar o mercado, que vai ser tendência no mercado, que vai ser natural que as pessoas usem. Então, onde tem uma demanda muito alta, tem uma procura muito alta e acontece que tem muitas poucas pessoas que criam filtros ainda. Parece, se você é criador de filtro, parece que todo mundo já é criador de filtro, só que não, tá? Não é. Tem muita oportunidade pra você crescer e eu vou te falar aqui hoje, tá? E também vai ser um tutorial passo a passo para criar e publicar o seu próprio filtro para Instagram e vendê-lo como um serviço, ok? Então, se você tá começando agora, se você... Poxa, Diego, cliquei aqui nesse vídeo pra aprender sobre filtros, você vai sair dessa aula aqui hoje já aprendendo a fazer pelo menos um filtro e que você já pode amanhã, tá? Coloca em prática, vende amanhã esse filtro que eu vou te falar, ok? Então, olha aí que bacana. Olha aí que oportunidade. Diga, diga, diga quais são as pessoas. Conte nos dedos as pessoas, talvez da mão direita, que fazem isso que eu faço aqui toda semana ao vivo, tá? Então, ó, quem sou eu pra te falar sobre esse assunto? Diego, você é a primeira live do canal? Pera aí. Que credibilidade você tem pra falar sobre o assunto? Bom, querido, eu criei aí um dos primeiros cursos do Brasil, tá? Isso aí eu posso dizer com verdade, um dos primeiros cursos no Brasil em março de 2020 sobre filtros, tá? Depois já teve aí algumas pessoas, né, que lançam no filtro, tal, canais de YouTube que começaram a crescer, outras pessoas que pegaram muito o meu formato de curso e replicaram para elas. Então, eu fui o primeiro curso, talvez, com modelos prontos que eu me ensinava ali a fazer filtros a partir de modelos prontos, tá? Nós tivemos aí já vários, 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 centenas de alunos, né? Pra ser mais sincero, aqui mais de 700 alunos em um ano, né? Então, realmente, muita, muita gente aí. Mais de 15 horas gravadas. Na verdade, o curso teve a versão 1 e no final, ali na virada de 2020 pra 2021, em dezembro e janeiro, eu já regravei o curso todo, o que totalizou aqui, ó, mais de 50 modelos prontos de filtros pra você. Então, a versão atual do curso, ele tem aqui mais de 50 modelos de filtros. Por exemplo, ó, só uma palinha aqui pra você. Filtros de molduras. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Filtros de maquiagem. Olha aqui. Filtros de maquiagem. Olha só quanta coisa de filtro de maquiagem tem aqui, tá? De estética, de rosto, de coisa pra deixar o rosto bonito. Filtros de texto, filtros de fundos, cores, texturas, lutes, filtros de flutuante no rosto, na cabeça, que ficam aqui em cima. Filtros de partículas e efeitos de câmera. Filtros de música e voz. Filtros de objetos 3D. E ainda, eu dou uma palinha aqui sobre como combinar filtros uns com os outros, tá? Então, é o seguinte. Tem dezenas, dezenas, dezenas de depoimentos de alunos que ganharam dinheiro com os filtros, tá? O link para ela, a página pra você conhecer mais sobre o curso de filtros, o Filtro Express, pra que você aprenda a criar e vender filtros como serviço e ser muito bem pago. Por isso, eu estou falando aqui de cifras de 500 reais, de mil reais, de 5 mil reais constantemente todos os meses. São todas as pessoas que conseguem fazer isso? Não. São todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer isso? Não. Porém, porém, eu preciso deixar claro que se você aplicar aquilo que eu estou colocando aqui, se você souber como se posicionar, entender muito bem com a parte estratégica do filtro, entender muito bem que muitas vezes você pode ou você mesmo se tornar um especialista na criação de filtros e apenas falar sobre isso no seu Instagram, no seu YouTube, criar maneiras com que as pessoas cheguem até você, tá? Ou então, você realmente utilizar o filtro como porta de entrada para outros serviços. Por exemplo, você pegando um modelo meu desse curso aqui, você pode fazer um serviço à parte, um serviço pontual para um cliente e a partir desse serviço você vai lá e pega ali outro serviço de design, como por exemplo, gestão de Instagram, criação de artes para as redes sociais, criação de landing pages e assim por diante. Para isso, você vai ter que estudar o meu universo aqui de coisas que eu estou falando, porque design é muito maior do que filtros, tá? Então, realmente tem as duas formas de você fazer, ok? Então, aqui nessa página você vai ler, a página você vai entender, temos o depoimento da Ruth, temos o depoimento do Renio, temos o depoimento aqui, aqui ó, fechei um filtro agora, maior filtro em questão de preço, R$ 900 por um filtro, tá? Os filtros me deram uma rentabilidade imensa, superou meu salário fixo trabalhando como designer. Aqui ó, um outro depoimento falando o seguinte, cadê? Em junho vendi R$ 420, em julho vendi R$ 2.120, hoje, 12 de agosto, vendi mais de R$ 2.500 de filtros, tá? Então, assim, realmente dá para você fazer se você tiver o foco, se você entender como aplicar aquilo que eu coloco aqui, tá? Temos mais de 50 modelos de filtros sobre as coisas que nós temos aqui e o curso ainda continua aberto, tá? O curso continua aberto, temos uma aula mega bônus aqui com duas convidadas que estarão aqui ainda nessa aula de hoje que é a Ruth e a Vitória. O que é legal é que elas gravaram isso daqui em outro momento, né? Acho que é mais de um ano atrás e que agora elas, né? Também continuaram vendendo filtros, continuaram se posicionando, continuam ganhando dinheiro com filtros e elas trouxeram aqui numa aula aí quase de uma hora uma conversa que nós tivemos aí sobre como você vender filtros, como você realmente se posicionar a partir de filtros de maquiagem, de estética, que é o que mais chama atenção, principalmente do público feminino, mas também tem como vender filtros de maquiagem para o masculino. Não precisa ter aquelas coisas, não. Às vezes a pessoa só quer realmente o cara, o homem, só quer dar um toque ali, um retoque no rosto e tal, um filtro de cor para realmente quando ele for fazer ele ter ali uma estética nesse sentido. Então realmente tem muita coisa bacana nesse discurso. Então esse sou eu, sou o Diego Rangel, criador do curso de filtros, se você não me conhecia, muito prazer, ok? Tá? Explicação bem rápida e estratégica do que é um filtro. Se você já sabe, não pula isso porque vai parecer óbvio, mas tem pontos aqui que talvez você ainda não se atentou, tá? Bom, spoiler, filtro não é só coisa de maquiagem, não é apenas para ficar bonito na tela do Instagram, tá? Não é apenas isso. Por mais que pareça que as pessoas só comprem filtros de maquiagem, a maioria, não é só isso. Então eu quero te deixar aqui hoje, quero te mostrar aqui hoje que existem muitas coisas. Primeiro, antes de eu abrir aquela tela do meu celular, eu quero ler o post que eu fiz para chamar você para essa aula, tá? Então é o seguinte, por que que me motivou agora eu falar sobre filtros aqui no canal depois de 54 lives? Ou seja, por que que eu não falei disso antes? Por que que, né? Eu já tinha um curso, por que que eu não falei disso antes? Bom, por vários motivos. O primeiro deles que não era o meu foco ali, vender, continuar forçando a venda do curso de filtros. Eu queria deixar natural e começaram a ter as vendas do curso de filtro naturalmente. Nós vivemos o boom aí da pandemia e depois a onda começou a passar. Então eu entendi que não só eu precisava focar aqui no crescimento da escola e que novamente eu ia voltar na parte de filtros ali com os alunos da escola, como também eu sei, pelo fato de eu saber, inclusive eu até escrevi isso daqui há um ano atrás. Olha isso, eu já escrevi isso daqui um ano atrás. Olha o gráfico dos filtros onde a gente está. Parece que está todo mundo usando o filtro não. Mas olha aqui, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui nesse início de curvinha que ainda... Então assim, tem muita oportunidade e eu espero que você se atente nesse sentido. Então, agora teve duas notícias que me motivaram a falar porque acho que vai ser interessante. Então vamos lá. Duas notícias que vão te animar. Primeiro ponto é o que eu já falei lá no início, mostrando o filtro, que é possível criar filtros com texto estático na tela, tá? Então você pode agora colocar frases, você pode colocar logomarcas, você pode colocar aí algumas coisas que são possíveis. Tem ainda algumas regras, tá? Que nós vamos falar no decorrer dessa aula. Não é todo tipo de texto que pode, então você vai ver o que pode e o que não pode. Em palavras simples, antes a plataforma só permitia se o texto estivesse ligado ao movimento da cabeça da pessoa ou se fosse um texto nativo do programa, tá? Então, agora liberou. Eu posso fazer um texto, uma fonte personalizada lá no Canva com efeitos, com luz de sombra e eu posso colocar na tela ali. Eu posso colocar minha logomarca se tiver texto também, tá? Vamos poder vender filtros para aquelas pessoas que querem compartilhar frases, palavras de efeito e suas logomarcas. Ou seja, é oportunidade para você vender filtro para aquele comércio, para aquela pessoa, para aquele emprestador de serviço que adora compartilhar a logomarca dele em tudo, tá? Eu sou designer, gente, há mais de 13 anos. Eu sei como a pessoa que gosta da sua logo, ela quer botar o logo dela em tudo. Antes não era possível. Eu já tinha demanda de vários alunos falando o seguinte, poxa, Diego, mas o meu cliente está querendo um filtro com a logomarca dele, não tem como e tal. Agora pode. Então, agora você pode vender isso como um serviço, tá? Você pode entrar na empresa dessa pessoa se você não sabe vender nada de design. Agora, com essa aula, você vai poder pelo menos entrar com um filtro. Opa, você precisa de um cartão de visita digital? Tá aqui. Você precisa de uma landing page? Tá aqui. Você precisa de alguém para cuidar do seu Instagram? Eu posso fazer por você. Então, usa esse filtro que você vai aprender hoje como uma isca, como algo para poder entrar nas empresas, entrar nos negócios, ganhar a confiança daquela pessoa que vai ter um filtro seu, mesmo que você venda por um preço mais baixo, para que você, então, consiga chamar a atenção dela, ok? E ganhar a confiança. Então, pega a visão aí, cara. Pega a visão. Não dá bobeira, porque alguém do seu lado vai fazer isso e você vai ficar chupando o dedo depois, ok? Notícia 2, né? Nós tivemos aí o anúncio do Meta, da empresa Meta, da corporação Meta, da nova empresa que vai, né, brincando aí, dominar a raça humana, né? Que é esse metaverso do Facebook. Então, vai unir muitas coisas, muitos dos produtos do Facebook, né? Inclusive, a realidade aumentada. Então, eu até digitei aqui, né? Se prepare para o futuro dos próximos cinco anos em que esta plataforma que você não vive mais sem ela vai editar como a nossa nova forma de experimentar a internet. Ou seja, né, esse mundo imersivo que nós vamos instalar, não só vai ter a realidade aumentada, que são os filtros, como também a realidade virtual. Nós vamos poder criar os nossos próprios avatares lá nesse mundo que não existe fisicamente, mas que vai existir virtualmente. Eu sei, parece muito distante, parece coisa de filme e tudo mais, mas não. Aqui eles até colocam um exemplo. Por exemplo, a realidade aumentada está dentro desse novo futuro em que você vai viver. Então, aqui eu tenho uma menina, né? Uma mulher que está aqui, por exemplo, em Nova York. Ela abriu ali o celular dela e tal, está filmando alguma coisa, está batendo uma foto, e ela aqui está dizendo o seguinte, o celular dela apontou que existe ali um negocinho de pizza para ela poder pegar, para ela poder coletar. Tipo o exemplo do Pokémon, né? E aí, por exemplo, ela vai andando, 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 até que ela consiga, consegue achar então a pizza ali através do celular e pronto, ali ela desbloqueou, ela coletou ali a pizza, o que pode ser, por exemplo, um desconto, pode ser um cupom de desconto para uma loja, para um comércio que está ali muito próximo. Gente, olha que bacana, olha que legal. eu sei que isso daqui é uma visão, é um conceito, todas essas coisas que essas empresas gigantescas apresentam em vídeos, em apresentações, em slides, são conceitos, mas que depende da gente, nós criadores, se nós vamos criar isso ou não. Já melhorou muito a questão do filtro, como nós vamos falar aí já já com a Ruth, com a Vitória, mas eu quero que você se atente para isso, porque isso vai ser um novo normal e eu quero que você é aquilo, é a famosa frase, quem chega primeiro bebe água limpa, então eu quero que você chegue primeiro e bebe e beba água limpa, ok? Então, falando rapidamente sobre filtro, mostrando aqui se você nunca viu ou não tem essa experiência prática do que é o filtro, deixa eu colocar aqui na tela para que você veja então o que é o filtro de verdade, então deixa eu colocar aqui rapidinho, deixa eu botar aqui botar para cá aí vamos lá, então estou aqui no meu Instagram, no meu perfil de Instagram, veja aqui, deixa eu botar eu aqui embaixo para ver se eu consigo narrar melhor para você, tá? estou aqui embaixo, ok? E olha aqui, aqui tem o botão, a aba, então tem a aba de Reels, tem a aba de Vídeos, tem a aba aqui de Efeitos, tem a aba de Marcações, tem a aba aqui de Filtros, tá? Que eles cortaram a maior parte dos meus filtros aqui porque eu preciso atualizar, não atualizei porque eu ia gravar já essa aula, então eu deixei aqui para poder mostrar sobre essa atualização, mas olha aqui, por exemplo, então se você nunca viu o filtro, está aqui, o meu efeito, vou clicar aqui em Testar, e agora eu estou testando aqui ao vivo, esse cubo na cabeça aqui dos criativos digitais, se eu arrastar para o lado aqui, eu já vou ver o meu outro filtro que é o que eu chamei de chuva de ideias, então caindo aí as partículas das lâmpadas, ou um outro aqui que eu fiz que foi um crachá, uma credencial aqui do treinamento Canva Design, perfeito? Então isso aqui para um evento, para demonstrar alguma coisa, isso daqui vai ser, na verdade, cada vez mais tendência, ou seja, para poder você mostrar, para você participar ali daquele grupo que as pessoas vão poder ver que você está participando, por exemplo, aqui eu fiz um destaque do TCD, olha aqui, cadê? TCD 3.0, vamos lá, deixa eu botar aqui, e você vai ver que as pessoas estão utilizando o filtro aqui, estão utilizando, se você for ver aqui dos meus destaques, cadê? Deixa eu botar mais aqui, umas pessoas utilizando, mais uma, mais uma, tá? As pessoas utilizando, e já veio pessoas aqui falando o seguinte, poxa, eu vi que minha amiga compartilhou, quis entender um pouco do que era isso que ela estava participando, entrei no seu perfil e comprei o seu curso, olha só que bacana. Então, realmente, esse filtro aqui fez um efeito de atração, de poder propagar a minha marca aí nos Instagrams das pessoas, tá? Outro tipo de filtro que existem, então, deixa eu ligar aqui a câmera, né? Então, eu tenho filtros aqui do próprio Instagram, ou o que ele me sugere, como os filtros que eu já salvei, então, aqui, filtros que deformam o rosto, filtros que pintam a tela, a cara, filtros aqui que me colocam, né? Um negócio aqui meio 3D, né? Olha aí, filtros que colocam coisas bizarras, como, por exemplo, o Marcos Kebergen, filtros que colocam aí o nosso amigo Ney, tá? E filtros que vão fazendo várias outras coisas nesse sentido, ok? Então, é o tipo de coisa que você realmente, Cada vez mais nós estamos utilizando aqui de maneira muito mais criativa e que realmente vale a pena você explorar as possibilidades dos filtros que estão aí. Não só as pessoas podem compartilhar isso via Stories, como também fazer o quê? Elas podem gravar vídeos, bater fotos. Eu, por exemplo, quando eu fiz os anúncios do curso de filtros, eu gravei os meus anúncios patrocinados, meus anúncios pagos com os filtros. Inclusive, meus parceiros, meus sócios, nós também fizemos aí criativos, vídeos para anúncios, de maneira com que eles usavam filtros e chamavam a atenção da pessoa. Ou seja, o que isso significa, meu querido e minha querida? é que você pode se especializar nisso e vender isso, não só para ser apenas algo de Instagram bobinho, mas sim para pessoas que gravam anúncios para gestores de tráfego, para infoprodutoras, influenciadoras, pessoas que têm canais de YouTube, pessoas que precisam propagar a sua marca, chamar a atenção de maneiras criativas, ok? Pega essa visão, não marca a bobeira não, estuda de verdade, tá? Vem com o tio aqui para você não dar mole, ok? Para você não dar mole. Então, um pouquinho sobre filtros aí para você ver nessa questão da realidade aumentada. E tudo isso ainda voltado apenas para a nossa câmera do celular aí do Instagram, fora que nós vamos ter aí a questão de realidade aumentada, o que nós vamos utilizar no mundo à nossa volta. Por exemplo, imagina uma criança ter aí o seu amigo imaginário ou, por exemplo, vamos supor, o Bob Esponja, onde essa criança no quarto dela tem um papel de parede do Bob Esponja, onde no celular da mãe ou até mesmo o celular da criança ela aponte o celular para aquele ponto do papel de parede e o Bob Esponja então pula na frente do celular da criança e começa a interagir com ele a brincar. Olha que poder isso tem, olha que coisa incrível isso tem. Ou, por exemplo, como eu já vi de uma hamburgueria que a partir do QR Code que eles enviam lá na sacolinha do delivery, a pessoa aponta o celular, abre o filtro deles e a pessoa pode postar a foto ali do hambúrguer que está realmente interagindo dentro do bar, dentro do restaurante, como a moldura da logomarca, ou então com a frase de efeito. Então, fica ligado nas ideias que nós temos aqui. Perfeito? Então, algumas perguntas frequentes que acabam tendo sobre esse assunto de filtros. Por que você e o seu cliente precisam de um filtro? Bom, não que necessariamente você precisa de um filtro que você tem que seguir a modinha, porém, eu estou apenas abrindo o seu olho para que você veja o que vai se tornar tendência no mercado nos próximos anos? Por enquanto, ainda está apenas brincadeira de criança. Nada contra você que já está vendendo filtros e tal. Eu, particularmente, tem muita coisa que eu já fiz com filtros e assim por diante, mas ainda nós estamos bem no comecinho. Lembra da curva? Lembra da curva? Aqui? Nós estamos bem no comecinho. Então, por que a gente precisa? Porque cada vez mais quem chega primeiro bebe água limpa, quem chega primeiro entende muito melhor como funciona, já se destaca da maioria, já consegue propagar a sua marca, já consegue realmente crescer através de pontos de interesse criativos e assim por diante. Então, fica aí essa questão de que, pelo menos, se você quiser testar, bom, vale a pena você começar, não tem nada de errado, então, teste aí, tá? Ó, consigo criar filtros pelo celular? Bom, essa é uma pergunta que realmente a gente recebeu muito quando a gente lançou o curso de filtros e a resposta até, até, até semana passada era que não. Como assim, Diego, até semana passada? Quer dizer que agora dá para criar filtros pelo celular? Bom, eu não sei qual momento que você está assistindo a gravação desse vídeo, estou gravando isso aqui no dia 1º de novembro de 2021, tá? Mas, o Facebook anunciou um projeto, que a gente vai ler aqui, um projeto, um projeto polar, se eu não me engano, onde vão ter aí filtros que você vai poder fazer a partir de um aplicativo, tá? Nós temos apenas um vídeo mostrando rápido que eu vou dar uma olhada aqui para você ver, mas, é uma questão que são coisas muito mais básicas, só que isso é um alerta para você, que o seu cliente agora vai poder criar o filtro sem você. É claro que são opções básicas, é claro que são opções limitadas, porém, é um ponto de que você vai ter que ficar atento, ou seja, se o seu cliente já vai saber fazer um filtro dele, botar uma logomarca dele no filtro para poder subir, botar uma mão dura e tal, ele mesmo consegue fazer, bom, você vai ter que fazer filtros cada vez mais complexos, cada vez mais melhores e mais trabalhados e mais detalhados para que você se diferencie, para que ele que já entende o poder dos filtros, ele que lá, que baixou o aplicativo e ele fez um filtro e ele gostou, deu certo para ele, ele chega e então, poxa, mas nesse aplicativo aqui não tem como eu fazer isso e tal, deixa eu procurar alguém que faz filtro com mais qualidade, aí se você já tivesse posicionado, se você já tiver lá uma galeria de filtros no seu perfil, se você já tiver algo ali bacana, você realmente já chama atenção e essa pessoa fecha com você, tá? Qual o programa que usa para criar filtros, tá? O nome do programa é Spark AR Studio para computador, tá? Para computador. Só para fechar o círculo aqui do celular, então pode ser que você que está assistindo esse vídeo aqui já tenha já liberado aí o projeto que eles estão falando, pode ser que eu já tenha uma aula sobre isso, se eu tiver uma aula sobre isso, vai estar aqui abaixo da descrição, ok? Preciso ter um computador potente? Bom, tem um certo, uma certa recomendação mínima que você precisa e que eu já deixei aqui na página do curso, tá? Que o link está aqui na descrição, quer ver só? Deixa eu abrir aqui, o equipamento técnico que você precisa é, você precisa que o programa, né, que você vai baixar, seja aí a partir de um Windows 10 ou de um Mac que você tenha, você vai ter que precisar no mínimo ter 4 GB de memória RAM e um processador de no mínimo aqui um Core i3. Diego, isso é muito técniquês para mim, eu não sei nada. Bom, chama alguém, pede ajuda a alguém que consegue ver essas informações técnicas ou você mesmo vai no Google, vai no YouTube e coloca assim, como ver as configurações no meu computador? E aí você coloca aí, se tiver acima aqui de Core i3, Core i5, Core i7, já coloca, se tiver de 4 GB, então é o mínimo que você precisa. Vai dar para fazer todos os filtros com essa configuração básica? Não, todos os filtros não, mas é uma forma muito, vai dar para fazer a maioria e você ganhar muito dinheiro já com esse início e aí você ganhando dinheiro você investe em uma máquina melhor, tá bom? Como é que publica o meu filtro, né, ou publicar na conta do cliente? A gente vai ver isso aqui durante a aula. Como começar a vender filtros? Bom, eu já te dei aqui algumas dicas, algumas ideias, mas a gente vai explorar um pouquinho mais aqui agora com a Ruth e com a Vitória e quanto cobrar por filtros? deixa eu te falar que você aqui não vai ter uma tabela de preço de filtros, tá? Por quê? Primeiro que eu amo, né, o meu canal do YouTube e meus comentários. Se eu falar uma tabela aqui, você é apedrejado, né, por muita gente que já está no mercado ou que já se vai sentir, nossa, está aí um cara que está prostituzindo no mercado e tal, não sei o quê, tá? Eu vou dizer o seguinte, olha, você começa com o que você tem, você vende o seu primeiro filtro com o que você tem, com o que você pode, se você acha que você tem que vender o seu filtro por 10, por 30, por 50 reais, beleza, se você acha que você consegue vender o seu primeiro filtro por 100 reais, beleza, se você acha que você consegue vender o filtro por 500 reais, cara, vai fundo, mas começa por alguma coisa, começa, depois você vai aumentando, é melhor que você comece baixo e vá aumentando o seu preço ao longo do tempo do que você começar com um valor muito alto e não fechar nada. O que é que você quer? Você quer trabalho? Tá? É um trabalho relativamente fácil isso daqui, tá? Trabalho difícil é bater laje com 40 graus de sol na cabeça, ecapinar, matagal, né? É dirigir 14, 16 horas por dia, isso é trabalho difícil. Nosso trabalho aqui, cara, é você realmente ir tentando e botar a mão na massa, tá? E você começar baixo e ir crescendo. Então, eu só quero realmente deixar isso aqui em aberto, até porque tem pessoas aí que já tem vídeos tutoriais no YouTube e no Google também já dando um pouco disso aqui, tá? Então, vamos lá. Agora eu quero aqui chamar, né? Eu já gravei anteriormente com a Ruth e com a Vitória e eu quero que você veja um pouquinho, não só do que elas já fizeram, né? De filtros, né? Então, vai aparecer o arroba delas aí para que você consiga segui-los também nas redes sociais, acompanhar o conteúdo delas nas redes sociais, como também ver um pouco do que a gente já conversou, do que a gente já viu, do que a gente já evoluiu e para onde nós iremos, tá? Então, fica aí com esse conteúdo bônus com a Ruth e com a Vitória. Bora lá. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui duas convidadas especiais aqui para essa aula de hoje que está acontecendo sobre filtros, que é a Ruth e a Vitória, que não só foram uma das primeiras alunas aí do curso de filtros, como também aqui fizeram, já fizemos alguns projetos, elas já gravaram aqui algumas aulas para não só o curso de filtros, dos Parque R Avançado, vários conteúdos e eu queria dar as boas-vindas aqui às meninas que estão trabalhando, vivendo aí dos filtros que revolucionou um pouco aí da vida delas nesses últimos praticamente quase o quê? 20 meses, né? Então, um ano e meio aí trabalhando com filtros e eu queria dar esse espaço aqui para que elas mesmas não consigam não só trazer a experiência delas aqui no conteúdo dos filtros, como também, né? Como elas estão trabalhando mais diariamente com isso, eu acho que é interessante elas trazerem a realidade delas para que você que está começando agora aqui a conhecer mais sobre esse mundo de filtros, de realidade aumentada, você veja não só o que já aconteceu para você entender o contexto, mas também para onde nós estamos indo. Então, Ruth, Vitória, sejam bem-vindas aqui à live do Dicas. Se apresentem um pouquinho começando aí pela Vitória. Oi, gente, tudo bom? Então, meu nome é Vitória, eu sou aqui de Blumenau, Santa Catarina. o meu arroba é o pense.vs e é isso, eu comecei a trabalhar com filtros no início da pandemia, né? Com o curso do Diego, o Filtros Express, e de lá não parei mais. Então, hoje eu estou praticamente um ano e meio nessa. Eu trabalho diariamente com o Spark. Ele, de fato, o curso de filtros mudou, assim, a minha vida, a minha situação financeira, o modo de trabalhar. E é isso, tem muito ainda para vir pela frente. Eu quero contar aqui um pouquinho para vocês da minha experiência. como é que foi. Maravilha, maravilha. Ruth, se apresenta aí para a galerinha. Meu microfone está muito ansioso. Oi, oi, está me ouvindo? Eu sou o Ruth aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. A minha história é um pouco parecida com a VIC. Lá em julho, junho, julho do ano passado, no meio da pandemia, eu também comecei a desenvolver filtros e não parei mais. Fiquei surpresa, muito surpresa quando eu percebi que tinha como fazer os filtros virarem uma fonte de renda, foquei muito nisso e aí no último ano virou a minha principal mesmo fonte de renda. Ando me especializando sempre nos efeitos, focando mais em maquiagem e harmonização facial até então. E durante esta live aqui você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e do trabalho da VIC também. Maravilha, maravilha. Então, estou aqui com essas duas convidadas mais que especiais. Eu tenho aqui outros alunos que também já foram mais para as outras áreas, mas eu gosto de trazê-las duas aqui porque acho que foram talvez as únicas alunas que estão realmente vivendo com isso. Então, cada uma pode contar aí não só uma conquista pessoal que foi alcançada por causa de trabalhar com os filtros. A Ruth teve a questão do apartamento, a Vitória também a questão do ganho financeiro. Então, acho que foi muito bacana ver essa transformação delas duas e que no meio da pandemia, meninas, essa coisa toda que botou a gente dentro de casa, a gente precisava fazer alguma coisa que fizesse a gente entender como trabalhar pela internet e que bom que a questão do filtro veio com a pandemia e deu esse crescimento todo em relação à valorização dos filtros, da realidade aumentada e que isso acabou sendo mais voltado principalmente para os filtros de maquiagem, que teve uma febre dos filtros de maquiagem. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a real diferença que vocês sentiram do mercado de 2020 que vocês começaram para agora esse finalzinho de 2021 que vocês estão sentindo. Ruth, se quiser começar aí. Olha, do meu ponto de vista não teve uma diferença muito, 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 muito grande, não. É claro que agora o maior número de pessoas dentro do Instagram está consciente de que pode ter o próprio filtro. É um caminho natural. Quanto mais pessoas têm filtros, mais pessoas sabem que elas podem ter o próprio filtro. mas se a gente olhar assim de longe nas histórias das redes sociais de quando elas começaram e enfim, do tempo que as coisas levam para de fato mudar aqui dentro da internet, um ano, mais ou menos, de gente usando muito filtro é pouco ainda. Então, uma diferença não é tão grande ainda. Tem muitas cidades, por exemplo, que não tem pessoas que têm um filtro. Criadores de filtros são pouquíssimos. Teve uma competição mundial de filtro nesses dias. Claro que não foram todas as pessoas no mundo que participaram, mas uma competição mundial aberta para todas as pessoas de ter o quê? 1.300 participantes. Então, algumas pessoas estão mais conscientes, mas não teve uma mudança muito drástica, não, ainda não. É, eu concordo com a Ruth. Eu acho que a principal mudança que deu para sentir assim de um ano para o outro foi de fato a procura, né? Porque antes, no início, eu via que a gente muito tinha que ir atrás do serviço e oferecer o filtro para as pessoas, né? Porque não era todo mundo que sabia que dava para ter, não era todo mundo que sabia como é que fazia para ter. E agora, parece que o pessoal já está um pouco mais ciente, já sabe um pouco mais como é que funciona e estão vindo até a gente, né? Para procurar, de fato, um filtro sem precisar, sem necessitar tanto da gente correndo atrás dos clientes. Eu acho que agora as pessoas, como sabem que tem e que é possível fazer, elas mesmas estão indo atrás de descobrir ou como é que faz ou de descobrir profissionais que possam ajudar nesse sentido. Maravilha. Isso, na verdade, causa o quê? Um certo amadurecimento do mercado, né? Porque no início ali, você acaba vendo o quê? Muitas pessoas que já eram acostumadas ao Instagram, já estavam imersas naquele ecossistema, já trabalhavam suas próprias marcas e que pronto, dado então a questão do que a gente viveu, acaba que essas pessoas, pelo fato de elas já conhecerem, até mesmo utilizar filtros de outras pessoas, elas falaram, agora eu quero o meu, agora eu quero o para mim. E é isso que a Vitória falou agora foi bem interessante porque essa parte, né? De que, principalmente elas aqui, eu vou mostrar um pouco do conteúdo do que elas têm colocado aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que é o quê? Isso realmente é muito interessante que aí você hoje já pode se posicionar como um criador de filtro que o cliente já vai vir até você, né? Então isso realmente causa o quê? uma grande oportunidade de que, no caso da Vitória, ela utiliza uma estratégia muito interessante, aliás, as duas aqui, nós temos lá uma aula dentro do curso de filtros que ele fala sobre venda de filtros, como você se posicionar, como criar o seu conteúdo, mas a Vitória logo no início colocou aí uma estratégia muito interessante que foi a questão dela ter a sua própria galeria de filtros. Como assim? Deixa eu ver, você ainda tem, Vitória, para eu poder abrir aqui? Tenho, tenho sim os meus filtros de catálogo. Beleza, deixa eu só, então, abrir aqui, vou abrir o de cada um, para que vocês consigam ver aqui, então aqui está o perfil da, peraí, deixa eu trabalhar essa parte, então aqui está o perfil da Vitória, e ela utilizou, ela não só cria conteúdo hoje, ela e a Ruth também, a Vitória acaba investindo mais no feed também, para não só educar, como também valorizar um pouco a questão dos filtros que ela mesmo faz, das clientes que ela coloca, e ela tem aqui essa parte dos filtros aqui, e que ela cria o quê? Uma galeria de filtros, o que acaba acontecendo o quê? Que o cliente chega para ela, olha, eu gostei desse daqui, quanto você me cobra por ele, né? E acaba sendo uma boa vitrine, né, Vitória? Se puder relatar um pouquinho para o pessoal, como que essa estratégia ajudou você a vender mais filtros aí? Sim, então, eu até arrisco dizer que fui eu que criei esse termo de filtros de catálogo, porque até então eu nunca tinha visto nenhum perfil, né? E foi uma coisa que quando eu comecei a criar filtros, eu tinha que colocar os filtros no meu perfil, né, para divulgar o meu trabalho, e eu pensei, cara, tem um monte de filtro aí que está legal e que está aí parado, e são filtros que já estão prontos, então eu posso sim oferecer eles com um valor mais acessível, né? Para as pessoas que às vezes querem um filtro e não querem investir tanto num valor, né, de um filtro exclusivo. Então, esses meus filtros de catálogo, eles são filtros prontos, tá? Que eu vendo eles exatamente como está aí no meu perfil, o cliente, ele só personaliza, né, o nome, o vídeo de prévia e a foto, mas o efeito em si é exatamente esse. E aí, ó, estou numa onda de filtros de Halloween, estou amando, viu? Então, abre a boca, Diego. Tem um gritinho de bruxa e sai os negocinhos no fundo. Maravilha, maravilha. Então, realmente, isso aqui foi uma estratégia muito bacana e que, né? Então, para você que vai começar nesse mundo ou você já está inserido nesse mundo, realmente, a criação de conteúdo faz diferença. Eu vou pegar aqui o da Ruth, né? E que ela aposta muito, a Ruth, ela acaba apostando muito na questão dos stories e fazendo muito o acompanhamento do cliente, né? Então, se eu for abrir aqui um pouco dos stories aqui da Ruth, ela faz ali, né? só apostando um pouco mais do dia a dia dela também, né? E como também fazer aqui o procedimento, né? De mostrar um pouco aqui nos destaques, tendo aqui todo esse processo que acaba posicionando ela, né? De uma maneira que ela faz ali, que a pessoa que acabou de seguir ali a Ruth, pelo menos do meu ponto de vista, olhando de fora, isso aumenta muito a credibilidade, a autoridade. Ruth, você quer falar um pouquinho sobre isso? Como que, acho que você já me falou isso, né? Que a cliente começou a te seguir, e pelo fato de você mostrar aquilo que você está fazendo, ela acabou comprando, né? Um filtro seu e assim por diante. Sim. Nossa, você pegou o meu story. Acho que na única vez que não tem uns 900 stories lá, todo dia tem 900 stories. Hoje é a única dica que eu tenho. Mas, eu normalmente, eu peco um pouco no feed, eu uso mais os stories mesmo, e eu tento todo santo dia deixar por 24 horas alguma pequena sequência de stories ou às vezes até grande que de alguma forma traz no cliente vontade de comprar. Então, nos meus stories eu trago sim minha vida pessoal, trago meu dia a dia, eu tenho essa conexão, eu não falo tanto como empresa, eu estou lá mais como pessoa mesmo no meu perfil. Então, mostra um pouco do meu dia, o foco principal dos assuntos são os filtros, mostra também o desenvolvimento de todos os efeitos o que ajuda muito porque tem muito cliente que não tem ideia, entra nos meus stories, vê eu falando detalhe do filtro dos outros, fala, opa, quero isso também e todo santo dia faço alguma sequência, faço alguns stories que de alguma forma despertem desejo em quem entrar no meu perfil naquele dia, isso é muito importante. Sim, isso acaba ajudando muito, trazendo muita credibilidade para o seu serviço e acaba fazendo assim, de que a pessoa que vai entrar ali, bom, minimamente ela está interessada no assunto de filtro, minimamente ela, 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 não que necessariamente ela quer um filtro naquele momento, mas que pelo fato de você acompanhar ela e mostrar esse conteúdo e aquelas pequenas pitadas nos stories, acaba gerando orçamentos, acaba gerando reações, acaba gerando aí contatos para que você acaba vendendo, né? E meninas, nessa parte assim, então, de 2020 para cá, vocês já falaram um pouquinho, se a gente for pegar assim, o que os clientes hoje estão mais pedindo, vocês sentiram uma certa mudança de pedidos, eles estão mais exigentes, a galera está mais detalhista ou assim, não, será que agora querem filtros mais engraçadinhos, querem só maquiagem, como é que está isso aí no dia a dia de vocês? Hoje estão existindo dentro do Instagram muitos criadores de filtros já especializados em algumas áreas, então tem criador de filtro que inclusive eu estou fazendo isso, deixando o perfil, ó, meu foco é maquiagem, tem criador de filtro que fala, olha, meu foco é em 3D, então, eu estou falando isso porque eu, consequentemente, por falar que eu sou especializ em filtro de maquiagem, acabo recebendo a maioria dos orçamentos sendo de maquiagem e de harmonização facial, os meus clientes também, a maioria deles são por indicação e eu entrei muito nesse meio de médicos, de gente que faz harmonização, então, consequentemente, a maioria dos meus pedidos vão ser isso, maquiagem e harmonização facial, mas eu acho muito arriscado falar como é que funciona no geral, como é que está sendo assim para todo mundo, porque eu sei que os pedidos que eu recebo já tendem mais a área que eu trabalho, como uma pessoa hoje que é especializada em 3D e fala isso publicamente, com certeza recebe mais 3D, então, para mim, assim como sempre, está sendo muito pedido de maquiagem, muito pedido de harmonização facial, mas eu não sei se no geral segue sendo assim, por mais que eu aposte que sim, eu aposto que a maioria das pessoas ainda continuam atrás da maquiagem. Então, como a Ruth, também a maioria dos orçamentos que eu pego são referentes mesmo a filtro de maquiagem, ou pelo menos com algum detalhe de maquiagem e efeito de cor, eu acho que os filtros de efeito de cor, de lute, de preset, com frases, eu acho que o pessoal não desencanou deles ainda, era o filtro que todo mundo queria lá no início, o filtro com frase e continua querendo, e amém, graças a Deus, o Spark agora liberou, né, o filtro com texto estático, o que eu acho que vai ajudar bastante, gente, que tinha muita gente burlando e tentando, mil e uma técnicas para conseguir não perder cliente, não perder venda, então eu acho que, sem dúvida, além dos filtros de maquiagem, os filtros de efeito de cor com frase, vem muito pedido também e vai continuar vindo ainda, eu acho. Eu espero, é hora de pedir mesmo. Exatamente, agora é a hora de pedir, né, antes a gente recusava, agora que a gente está aceitando, tem que vir bastante. Maravilha, na verdade, pegando de trás para frente, a gente vai falar um pouquinho aqui durante ainda essa live que vai rolar aí, né, sobre isso que a Vitória acabou de falar, sobre os textos, né, que antes não era possível, agora são, inclusive no final dessa live, se você está vendo aqui, não saia dela, porque eu vou te ensinar como fazer o seu primeiro filtro agora ainda, aqui para você utilizar e já vender o seu primeiro filtro. E claro, que depois você vai lá e compra o nosso curso, né, para que você consiga, então, ter acesso a mais de 50 modelos de filtros aí. Sobre o que a Ruth falou, tem muita semelhança, né, com a área do design como um todo, por quê? Porque a internet, né, é um grande oceano, o design é um grande oceano, filtros, querendo ou não, ele entra nessa área do design, ele entra nesse futuro do design sob o ponto de vista de 3D, de realidade aumentada, o Facebook agora anunciou o meta, né, o novo, a nova interface dele que vai ser esse metaverso, esse mundo virtual que parece muito distante, mas que já, já a gente vai estar vivendo, e que filtros vão ser uma coisa cada vez mais do nosso dia a dia. Filtro de maquiagem, eu brinco, né, que ele é só a ponta do iceberg, é só para a mulher ou o cara que quiser ali gravar uns stories ainda na cama que acabou de acordar, ele não quer sair feio, mas a gente ainda vai ver muita interação de filtros, como, por exemplo, isso que a Vitória colocou de Halloween, por exemplo, eu vou fazer uma live, aí, um dia seguinte, depois que eu estou gravando esse conteúdo com as meninas, uma live de Halloween, onde eu e a convidada, nós não vamos nos fantasiar fisicamente, nós vamos utilizar filtros de maquiagem para que a gente consiga, então, utilizar a estética do Halloween aqui, né, então, esse novo mundo, assim, de realidade aumentada vai ser cada vez mais frequente, né, a gente, eu vou dar aqui vários exemplos ainda durante essa live, e, mas só para fechar o assunto da Ruth, essa parte do nicho, por quê? se eu me especializar para, se eu for um designer generalista, eu vou atirar para todo lado, eu posso até conseguir clientes, mas se eu focar, por exemplo, design para a saúde, é muito mais provável que não só eu fique melhor no meu design para a área da saúde, como que também venham várias pessoas, vários clientes que já vejam mais valor no meu trabalho da área da saúde e já me contratem, então fica aqui essa questão de que para quem está começando, eu acho que vale a pena você pegar o filtro geral como um todo, mas depois escolhe um nicho, escolhe ali um influenciador, escolhe ali uma categoria, porque você vai se tornar conhecido naquilo, o design é uma tela em branco, então você pode pintar com a cor que você quiser, com o tema que você quiser, maquiagem é só um dos temas, pode ser que daqui a pouco você se especialize em 3D, em filtros de texto, filtros de logomarca e você também acha-se a veia para pequenos comércios e coisas assim na sua cidade, né? E meninas, para a gente fechar aqui, o que vocês pensam do futuro dos filtros aí? O que vocês acham que vão estar aí nos próximos meses, nos próximos anos, aí nessa parte de filtros, para que a gente consiga pelo menos especular aqui o que vai acontecer? Ruth, se quiser já dar suas previsões aí sobre o futuro dos filtros. Não sei se é uma previsão, ou se é um grande desejo pessoal, mas acredito eu que a procura vai aumentar, mas não sei há quanto tempo, acredito que nos próximos dois anos, ainda tem muita, 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 muita gente que não tem filtro, ainda tem muita gente que acha que não pode ter filtro. Eu ainda recebo muito cliente que me fala, nossa, meu filtro vai ser o auge porque eu vou ser a primeira pessoa da minha cidade que tem um filtro. É muita gente ainda que fala isso. Eu queria tanto que existisse um gráfico, assim, de quantidade de pessoas que têm filtro dentro do Instagram ser incrível, mas ainda acredito que são poucas, ainda acredito que, por mais que as pessoas estejam mais conscientes do que no ano passado, elas continuam de uma forma geral bem inconscientes a respeito da existência dos filtros e da possibilidade que elas têm de ter um. Isso é ótimo, né? Porque com muita gente não sabendo dar para vender, dar para ganhar dinheiro, imagina quando a galera souber mesmo e principalmente quando souberem usar filtro de forma estratégica. Muita gente ainda não sabe usar filtro de forma estratégica, poucas pessoas investem num filtro pensando nisso e com esse mercado de lançamentos também explodindo, mais pessoas sabendo que elas têm a possibilidade de fazer lançamentos e ganhar de fato dinheiro com a internet, eu acredito que também existe uma maior probabilidade das pessoas entenderem que tem como usar filtro como estratégia. Eu repito isso todo dia, mas ainda não é uma coisa que entrou na cabeça da galera e quando entrar vai ser ótimo. Sim, eu mesmo, eu fui, apareceu para mim, né? Na verdade, um patrocinado aí do curso do Diego e foi uma coisa que me chamou muito a atenção porque de fato eu parei para pensar eu não conhecia ninguém que sabia fazer filtro para o Instagram e era uma coisa que eu nem sabia que era possível, tipo que qualquer um podia fazer filtro. Então foi uma coisa que de fato me chamou muito a atenção naquele momento e me fez ir atrás, né? E eu acho de fato que o mercado ainda tem muita coisa para crescer. Hoje ainda eu recebi um pedido de uma manicure que ela queria fazer um filtro que deixasse as unhas sempre bonitas, que deixasse as unhas sempre feitas. Daí eu falei para ela que infelizmente ainda o Instagram não tem esse tipo de tecnologia que não dá para fazer ainda o rastreio de mãos mas que é uma coisa que eu acredito sim que no futuro vai ter um rastreio de mão vai ter um rastreio de pé e aí nisso a gente consegue colocar que nem a gente consegue fazer hoje, por exemplo, colar eu vou conseguir fazer anel eu vou conseguir fazer alongamento de unha eu vou conseguir fazer pulseira eu vou conseguir fazer um monte de coisa, né? Em 3D ou em outras formas dentro. Então eu acho que a tecnologia sim se comparar do início de quando a gente fazia filtro começou, né? Para hoje já veio muita coisa nova veio o skin segmentation da pele veio o hair do cabelo então aos poucos estão vindo novidades mas o Spark está trazendo esse material esse conteúdo para a gente e aí fica justamente do creator de estar a par de estar antenado de estar vendo de estar estudando para ver o que dá para fazer porque o Spark é de graça está aí todo mundo pode baixar vai da pessoa de ir atrás mesmo e se dedicar e estudar para fazer o negócio acontecer e mesmo ali como o Ruth estava falando tem muita gente que de fato não sabe usar o filtro de forma estratégica porque é uma coisa que eu pego muito no meu perfil e que eu vejo que a Ruth pega muito no dela é que o filtro não é um enfeite ele não é uma coisa bonita para o perfil ele é mas além disso ele traz retorno ele traz resultado então tu pegar o filtro e fazer um lançamento tu fazer alguma promoção um brinde alguma coisa assim dentro dele eu acho que ajuda muito eu tenho duas clientes em especial que eu sei que usaram filtro de estratégias que eu achei genial uma foi um filtro de jogo então está caindo umas comidinhas que são comidas que ela vende na lanchonete e conforme tu vai assim pegando com a boca as comidas a quantidade de comida que tu consegue pegar em 15 segundos é a porcentagem de desconto que tu vai ganhar no teu primeiro pedido olha só então está ali o pessoal vai usar várias várias vezes o filtro vai compartilhar e vai tentar pegar o máximo de comidinhas possível naquele tempo e o outro filtro que eu fiz agora é um filtro bem simples de efeito de cor com moldura e é para uma loja e ela está promovendo um sorteio ela falou que todo mundo que usar o filtro e marcar ela ela vai fazer um sorteio de um vale compras de 300 reais lá da loja dela então o filtro está bombando já deu mais de 300 mil impressões em um dia de filtro porque está todo mundo indo atrás está todo mundo gente que nem conhecia a marca chegou na marca por causa que viu que tinha bastante gente usando o filtro e foi atrás para saber como é que funcionava então eu acho que é tem muita coisa ainda para vir eu acho que já evoluiu muito mas eu acho que a gente ainda está no começo sabe eu acho que quando tu for olhar daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai ver que isso aqui não era nada entendeu que tem muita coisa para vir ainda exatamente só para eu dar aqui meus 3 centavos aqui do que eu vou colocar eu até na verdade coloquei isso lá na página do curso porque assim existe um gráfico padrão de todo tipo de tecnologia isso já é um padrão que se repete o filtro ele continua sendo qualquer qualquer outra forma de tecnologia então se a gente for desenhar isso na tela mesmo que as duas falaram aqui a gente está aqui gente tá nós estamos aqui parece que está todo mundo usando filtro parece que a gente já chegou aqui no topo você que está assistindo essa live aqui pode ser que parece que todo mundo que você conhece usa filtro só que não tá não usa ainda a gente está ainda numa parte bem iniciante e que ainda a gente vai chegar aqui vai ter aí a saturação dos filtros aí tem uma quedinha normal como qualquer tecnologia e depois a gente continua crescendo né organicamente isso daí para 3, 5, 10 anos né e só para demonstrar um pouco do que a Ruth falou sobre lançamentos né o que a Vitória falou sobre essa questão de marcação que acaba ajudando bastante eu mesmo fiz um filtro aqui de uma credencial de um crachá de um evento aqui nosso né que é o treinamento Canva Design onde a pessoa consegue então marcar aqui ela consegue então ou bater uma foto ou gravar um vídeo ela então faz isso daqui e aí ela postava lá nesse sentido então eu já vi pelo menos algumas pessoas me mandando mensagem falando o seguinte olha eu entrei no seu evento porque eu vi um amigo meu marcando assim estou dentro marcou no story deles eu fui clicar para ver fui ver ali acessei o seu perfil e entrei no seu curso ou seja essa realmente essa questão do Facebook está cada vez mais interessado em criar esse metaverso né esse evento mesmo que eu criei aqui o TCD ele foi uma experiência de evento presencial só que online né então cada vez mais a gente vai ter isso e de certeza que os filtros vão ser essa nova experiência de relacionamento com a marca da pessoa com a empresa da pessoa mas também uma forma da pessoa sentir que ela está participando que ela está compartilhando aquilo que ela gosta assim por diante né então voltando o mundo ao normal a gente vai ter aí os shows a gente vai ter o Rock in Rio a gente vai ter a Olimpíadas Copa do Mundo então esses eventos macros cada vez mais vão ter essas experiências o que a gente pode aprender com eles e colocar aqui né então o futuro é muito animador é muito interessante para nós que somos criadores de filtros aqui e de design como um todo então eu espero que você fique atento aí nos próximos minutos então quero me despedir aqui das meninas tem um recadinho final meninas que vocês querem deixar para o pessoal que está aqui posso uma palavrinha? Eu fui até pesquisar né como é que tinha começado os filtros porque eu já conhecia né filtros da época do Snapchat que o Snapchat estava né em alta mas para o Instagram demorou um pouco para vir né vinha de fato os filtros nativos do Instagram mas demorou para ter creators assim né para ter pessoas que queriam filtros e aí eu fui ver e disse que os primeiros filtros que foram da meta né ali tipo do Facebook foram filtros para o Facebook e filtros que estavam disponíveis durante o Rock in Rio de 2018 se eu não me engano e era um filtro que estava disponível só para quem curtisse a página do Rock in Rio e estivesse naquela região então não era qualquer um que podia usar o filtro tinha que curtir a página e eu tinha que estar no Rock in Rio aí esse filtro aparecia disponível para mim então eu acho que é uma coisa que vai ter muito shows daqui para frente né ensaios e tudo e eu acho que isso vai ter assim um jeito de é um jeito de divulgar né a tua marca de lançamentos de repostar todo mundo que está de um jeito padrão né de todo mundo que estava participando do teu evento então eu acho que só cresce maravilha Rúdia quer dar uma palavrinha final pessoal olha eu lembrei de uma coisa que a gente conversou disso há muitos minutos mas voltando a alguns temas atrás parece que aquele filtro de jogo diminuiu lembrei você falou o que que o Dodo ano passado para esse ano eu lembro que ano passado era uma febre todos os tantos históricos estavam a gente fazendo aquele joguinho e respondendo é que o povo estava preso em casa né estava imediado então nossa era só aquele story parece que diminuiu viu exatamente mas se transformou em jogos mais interessantes como esse que a Vitória falou né que é um jogo que eu vou pegando comidas e me dá desconto então entre apenas fazer um jogo para compartilhar com meus amigos e eu ganhar 15% de desconto no hambúrguer eu vou preferir o 15% de desconto no hambúrguer aí tá bom mas meninas obrigado pela presença acredito que acrescentou bastante de quem está vendo aqui e sigam aí pessoal os arrobas das meninas elas postam bastante conteúdo acho que a Vitória tem um close friends também que ela abre de vez em quando para o pessoal acompanhá-la aí então vai ser uma estratégia bastante legal de vocês acompanhar e ver o trabalho delas e ver esse crescimento o que cada vez mais a gente vai estar falando e aprofundando mais sobre filtros né então dentro do curso aqui já tem alguns conteúdos lá no Spark AR Avançado onde eu aprofundo mais no Spark já tem um módulo inteiro onde elas ensinam a criar um filtro de maquiagem avançada e de certeza que em breve a gente vai fazer ainda muito mais coisas porque nós estamos só no começo meninas obrigado pela presença e gente vamos então continuar aqui na aula muito bem então você viu um pouco aí né de duas alunas que fizeram aí o curso de filtros que continuam trabalhando com filtros e que o futuro é realmente muito promissor muito interessante para todos nós então eu quero te incluir eu quero te trazer para perto aqui do nosso grupo da nossa grupinha seleto de pessoas quero que você faça parte disso porque tem muita água para poder rolar e para realmente fundamentar isso que eu estou falando né que não é coisas da nossa cabeça quero te mostrar aqui links extremamente do Facebook para que você veja eles fizeram aqui um evento agora Conecto 2021 onde eles estão focando no metaverso aí né então eles criaram a empresa aí o meta para realmente demonstrar para você que é por onde eles estão entrando esse mundo virtual e assim por diante que realmente tem tudo a ver tudo a ver com a parte aí de realidade de filtros e assim por diante né então só um pouquinho para você ver aqui como que eles estão visualizando isso tem vídeos aqui demonstrando né como é que é esse processo tem a partir dos óculos né que é uma lente tal como os filtros são aqui via celular são uma lente lá quando você abre via Instagram aqui os óculos também são outros são outras lentes que você acaba enxergando esse mundo virtual você consegue fazer chamadas jogar fazer reuniões entrar em aplicativos e assim por diante né então realmente aqui ó via o Messenger então eles estão apostando também via chamada de vídeo com filtros né que você pode fazer aí a chamada de vídeo agora a sua famosa reunião a sua famosa call aí via áudio via vídeo e fazer né interagir dentro desse universo virtual que a gente tem aqui né então via jogos fitness várias coisas que nós estamos colocando aqui ó aplicativos de 2D via esse universo então eu poderia entrar no óculos e acessar ali o Dropbox o Canva o Instagram para poder acessar né mais informações dentro desse universo que realmente é muito 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 interessante tá enfim várias coisinhas e temos aqui o link eu vou deixar esse link na descrição também o link especialmente do Spark AR que nós vamos entrar agora aqui no próximo tópico só para poder fundamentar né que eles estão lançando aqui eles entenderam que realmente criar filtros são algumas habilidades e eles querem facilitar essas habilidades para algumas pessoas como por exemplo eles estão criando aqui o Project Polar Polar que é um aplicativo que eles vão colocar aqui para que você mesmo consiga personalizar então seus filtros tá é claro que vão ser a partir de modelos prontos de templates a partir do que eles colocam mas você pode definir ali o que que vai ser colocado de partícula como é que você quer a cor do cabelo o o o isso aqui é só um exemplo né de Halloween então é só para você ver que em breve pode ser que eu faça um vídeo sobre esse novo aplicativo ou eu atualize lá dentro do curso de filtros né ó coisas de maquiagem mexer na boca nos olhos nos cílios cabelo e assim por diante né então realmente eles estão querendo facilitar para que cada vez mais pessoas entrem nesse multiverso multiverso não esse metaverso que eles estão chamando aqui e também coisas para criatividade né coisas mais artísticas e assim por diante cada vez mais nós vamos ver e interagir a partir desses filtros tá esses conceitos mais bobinhos né acabam vindo nesse sentido mas cada vez mais a gente vai ver empresas e formas de entreter e se relacionar com essas marcas como por exemplo eu criei aqui uma credencial para o meu evento então eles estão até mesmo lançando aqui uma carreira né uma certificação no programa aqui Spark AR que você pode se inscrever também tá esses links eu vou deixar aí na descrição mas pronto era só um pouquinho do que eu queria comentar com você tá a central chamada Spark AR Hub tá então você vai deixar eu vou também colocar na descrição mas tem um site chamado Spark AR Hub você vai colocar aí no Google você vai entrar no seu Spark AR Hub tá isso daqui nada mais é do que a central de filtros que você tem não só sua como também nos seus clientes então o primeiro ponto que a gente vai colocar que é o seguinte que as suas contas né esse Spark AR Hub eu vou entrar aqui pra você dar uma olhada ó tem o Spark AR Studio aqui e tal que ele entra aqui mas se eu voltar aqui você vai ver Spark AR Hub tá então eu posso acessar aí o link né Spark AR Hub deixa eu ver opa 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 Manage AR Futures aqui aqui Spark AR Hub clicar no linkzinho já salva aí nos seus favoritos tá eu já tenho salvo aqui no meu favorito e aqui por exemplo eu abri já o dashboard aqui do Dicas Visuais que confesso que praticamente eu não não utilizo né muito dos filtros aqui ó por exemplo o pico realmente do uso dos filtros meu foi bem lá no início quando lancei o curso né e depois foram outros picos que existiram aqui mas né impressões 235 mil aberturas 30 mil capturas 4 mil e compartilhamentos 1.200 pessoas aqui com os filtros que eu criei fora né dos clientes dos parceiros dos alunos que acumulam aí milhões de visualizações de clientes que acumulam milhões de visualizações tá não vai ser uma aula completa aqui sobre Spark e Hub isso daqui vai estar lá dentro do curso do dos filtros né mas eu quero te dar aqui uma visão geral do que que é então é por aqui que você vai ter acesso às informações vai subir os seus filtros vai publicar os seus filtros vai conseguir fazer a manutenção no seu filtro como é o caso que o meu que tá aqui tá mas já já a gente entra no assunto então nessa parte de contas você vai ter que ter realmente vai estar ligado a sua conta de Facebook tá então se é o seu filtro é o seu Facebook seu perfil de Facebook ok que é o seu perfil de Facebook você então eu tenho o Diego Rangel o Diego Rangel ele administra a página chamada dicas visuais o seu cliente ele tem lá o perfil dele que ele administra lá a página a conta de Instagram dele lá tá então o seu perfil o seu perfil de Facebook ele tá ligado aqui ao Facebook que se for também ligado ao Instagram então está lá ligado ao Instagram e você consegue subir o filtro tanto para Facebook que Instagram nesse sentido perfeito? então fique atento a isso existe uma coisa chamada Central de Contas pesquisa no Google dá uma olhada vê tutoriais no YouTube porque eles estão mudando isso daqui vira e mexe estão melhorando então assim tem muitas coisas que você ah não tá saindo a conta do meu cliente não tô conseguindo fazer não tô conseguindo gerar o link de teste amigão Central de Contas Facebook pesquisar tá que aí eu vou fazer um negócio aqui aí eles atualizam um negócio lá daqui a pouco eu fiz uma série de comentários aqui no meu no meu vídeo falando ah aquilo que você falou não funciona dá os seus pulos se vira tá eu tô te dando os caminhos já tô falando o que é que pra você pesquisar então você vai acessar já o negócio da já mais atualizado porque se eu gravar aqui eu não posso prever o que eles vão lançar daqui a três meses tá entenda isso pelo amor de Jesus Cristo tá bom então você com as suas próprias mãos com o seu próprio dedo você vai no Google e vai falar Central de Contas aí você vai aprender ah então ligo a minha conta aqui e tal e a partir disso todos os produtos do Facebook que eu uso vão estar ligados à minha conta tá bom ok maravilha espero que não fique chateadinho chateadinho aí tá eu só tô te explicando que a partir da sua conta do Facebook do Instagram é o que o Spark AI Hub você vai conseguir aqui ó criar ou publicar filtro que é aquilo que você precisa fazer ok dentro do Spark AI Hub você vai ter os insights os dados aí dos seus filtros então eu tenho aqui do dicas visuais eu tenho aqui por exemplo vou aqui mudar de proprietário então eu vou ter aqui as pessoas que tem aqui os filtros eu posso ver por exemplo aqui os filtros deixa eu pegar aqui eu digo quanto pessoal não tem vou pegar aqui da Alexandra da Ale Moraes mudar então tem aqui os filtros da Ale que eu preciso atualizar aqui eu preciso já botar os filtros com a atualização aqui mas olha por exemplo Vitalista ela teve aqui mais de um milhão de impressões mais de 77 mil aberturas aí da câmera mais de 11 mil capturas com as câmeras dos celulares das pessoas e mais de quase 3 mil compartilhamentos dos filtros dela então realmente muitas coisas aí a gente acaba tendo de dados então eu tenho um botão aqui insights e que eu posso ver não só de todos os filtros como também detalhadamente aqui ó engajamento então engajamento com o público compartilhamento de experiências aberturas impressões capturas experiências ligações de vídeo ou seja pessoas que realmente usaram aí o filtro dela para fazer ligações de vídeo dentro do Instagram né então tem dados aqui dos últimos 7 dias 28 dias e também vitalício tá público ó eu consigo ver público aqui e dar uma olhada aqui ó quem tá utilizando nesse sentido acho que aquele não tá pegando né teve aqui uma série de coisas mas deixa eu pegar aqui vitalício pra ver se ele vai gerar ó público 4% masculino 96% feminino né que é o público dela Brasil México Argentina e assim por diante né e ações que foram tomadas também que eu preciso colocar aqui em mais plataformas dos vídeos dos filtros dela né então realmente eu tenho aqui ó os parques agora tem prêmios eles estão colocando aqui competições uma série de coisinhas que ficam bastante interessantes aqui pra você que vai ser um criador de filtro ficar atento tá então deixa eu voltar aqui para o Dicas Visuais pra que você veja o que que realmente a gente tem um controle um pouco melhor né do que era antes eles melhoraram recentemente muitas coisas ficaram realmente muito bacanas mas que a gente pode entender um pouco mais aqui dentro do cliente você pode entregar esse relatório aí para o seu cliente tá então vale a pena você notar um pouco mais desse sentido aqui ok portfólio competições você pode publicar o seu portfólio né aqui na galeria não só você ver os efeitos de outras pessoas como você também publicar o seu próprio filtro aqui na sua própria na galeria do Spark e você ter acesso aqui ao que as pessoas estão publicando então se eu quero comentar aqui pesquisar Halloween então eu vou pegar aqui de Halloween e nós vamos ver os filtros relacionados ao Halloween tem as tags aqui em cima que eu posso já filtrar um pouquinho ó criadores de conteúdo em alta ou seja são pessoas que estão realmente tendo seus filtros utilizados muito né então eu posso me inspirar por aquilo que as pessoas estão utilizando bastante tá e competições que são aí é aqui ele está dizendo para eu selecionar a minha conta pessoal né então deixa eu voltar aqui deixa eu ir lá clicar na minha conta pessoal no meu perfil ó mudar proprietário eu vou voltar aqui ó Diego Rangel conta pessoal então veja que a conta pessoal administra essas páginas aqui tá então vou botar aqui vou colocar mudar ok e aí pronto competições aí sim ele já abre aqui as competições que uma das últimas que teve aqui foi a do Cyberpunk né que os prêmios aí foram em 40 mil dólares 30 mil dólares 20 mil dólares realmente tiveram aqui algumas questões assim então vira e mexe eles vão agora publicar né alguns efeitos algumas algumas competições que você pode participar também vale a pena você seguir outros criadores outras criadoras de filtros para que você seja fique atento né o que realmente está acontecendo aí na telinha tá bom ó prêmios portfólio configurações enfim então deixa eu voltar aqui para o dicas visuais para que a gente consiga então já finalizar aqui ó esse aqui é um ponto importante né que é como atualizar filtros antigos ou seja eu tenho aqui ó eu deixei aqui ó posso clicar aqui em efeitos e eu tenho aqui alguns a visibilidade né então por exemplo chuva de lâmpadas certo tá visível tá aceito ok então esse daqui tá ok credencial TCD tá visível né tá aceito tá tudo certo beleza experimentos tá aqui ó não aceito tá não aceito ok então eu vou clicar nele aqui e vou ver acontece o seguinte são três situações que podem acontecer de você ter que atualizar o filtro ou seja é atualizar o filtro isso daqui não vai acontecer se você criar o seu primeiro filtro o seu filtro ele vai ser aprovado ou reprovado se ele for aprovado pronto já vai ficar lá na sua conta de Instagram que você publicou o seu filtro automaticamente se tiver se ele for reprovado automaticamente eles vão te falar olha não foi aprovado e clique aqui pra você entender qual foi a política que você quebrou né das nossas regras que você não poderia ter feito e que você fez aí tá mas aí depois que você fez o filtro depois de um tempo isso daqui não tem necessariamente uma regra pode ser uma versão do Spark pode ser uma coisa que eles atualizam lá e tal depende muito disso não tem uma regra de tempo pode ser que assim já no mês que vem todos os filtros que foram criados aí na versão 125 que é o que eu tô aqui agora eles já não valham mais então você vai ter que ficar atento aí tá ó ver arquivos e aí tem algumas coisas que eles te dão aqui por exemplo o experimente aqui ele não tá me dando a opção que geralmente ele dá que é apenas apertar o botão aceitar mudança quando eu clico em aceitar mudança o que ele faz ele então ele automaticamente já altera tudo pra mim e já me dá ok já sobra o filtro de novo aprovado ok agora algumas vezes não porque depende de eu então baixar o arquivo ó esse daqui foi feito no Spark AR versão 103 nós já estamos aqui na versão 125 tá então realmente é uma coisa que você precisa entender que é sobre o programa Spark AR que já já nós vamos comentar tá então eu vou clicar aqui em baixar clicando em baixar eu vou baixar lá no nosso download e vou abrir aí o filtro né vou clicar aqui rapidinho só pra você ver que como é fácil atualizar então o filtro né abrir aqui o filtro experiência de filtro e tal ok tá tudo certo ok vou clicar aqui em filé file save vou salvar ele de novo colocar lá em downloads vou botar aqui experimente experimente filtro ok experimente filtro salvar salvei beleza e aí eu posso ou pegar o meu arquivo de filtro e salvar lá direto ou clicar aqui em publicar ou no botão aqui em cima publicar tá publish e aí ó update o Spark é em inglês tá infelizmente não tem como mudar isso então só segue o meu mouse que você vai conseguir chegar lá então você tem como publicar um novo efeito mas eu não quero publicar novo eu quero atualizar então fazer atualização o criador sou eu né Diego Rangel na página dicas visuais ele vai ele vai buscar quais são os efeitos né que tem aqui e tá aqui ó chuva de lâmpadas não qual é aqui ó o experimente ó experimente então tá aqui ok e clicar em upload pra ele então vai salvar lá pra mim e já vai né fazer o upload dos filtros lá pra mim ok basicamente é isso de você então baixar e salvar o filtro de novo e depois fazer aqui o salvamento normal então ó tá tudo aqui certinho ok o novo arquivo já está publicado vou clicar em enviar ok pronto automaticamente ele já colocou a nova versão pra mim atualização enviada eles vão verificar a aprovação né vamos fazer aqui ó a atualização enviada está em análise e assim que tiver aprovado eles vão tirar essas duas mensagens aqui e já vão deixar o meu filtro lá visível normal pra ser utilizado na conta de instagram tá então a atualização em andamento é o que está aqui ok então é assim que você vai atualizar você pode ter uma cena que você vai clicar aqui vai clicar aqui no botão e vai ver se tem aceito não tem aceito então você vai ter que baixar e vai ter que atualizar com a tela do spark que você é o programa a versão que você tiver do spark studio aí tá ok então é assim que você vai fazer pra atualizar filtros antigos tanto seus como também dos seus clientes Diego eu preciso atualizar os filtros do cliente será que eu posso cobrar por isso pode como você vai fazer isso fica por você tá então e por último tem o spark AR hub também o que né o grupo do facebook que é o spark AR community tá spark AR community ok então se você pesquisar no grupo aqui no facebook botar spark AR community vou botar esse link também na descrição você vai entrar aqui vai ver o grupo direto ó do facebook você pode entrar nele pedir pra participar e você vai ver aqui tá tem realmente pessoas aqui brasileiras portugueses que falam português falam espanhol falam inglês falam russo né falam vários outros idiomas aqui aí do grupo do facebook você vai ver muitas ideias de filtros bacanas e você vai se inspirar principalmente você vai ter acesso o que as atualizações que a própria comunidade de filtros aqui eles colocam aqui tá então só pra gente concluir essa parte já criar então o nosso filtro você tem aqui ó restrição de texto estático removida tá que é uma coisa muito boa ou seja quando eles anunciaram isso eu até que cheguei a criar aqui uns destaques no meu instagram olha aqui filtros vou apertar aqui pra você ver que é o seguinte ó nós temos aqui duas questões principalmente sobre essa parte de filtros que eu comentei aqui com os seguidores e os alunos ok então atenção se você é meu aluno de filtros para instagram agora é possível ter texto estático e logomarcas no seu filtro naturalmente duas coisas que eu tenho a dizer sobre isso a primeira que aquela loja comércio negócio local prestador de serviço que gosta de pôr a logomarca em tudo então chegou a hora de você vender esse tipo de filtro pra ele olha só fulana você já tira a foto e grava um vídeo com a sua logo certo certo então agora você já pode fazer isso direto da câmera do seu instagram e você já pode postar direto aí olha que maravilha você nem precisa passar por um programa de edição de foto pra colocar a sua logo não já sai direto do instagram o seu vídeo a sua foto isso é uma praticidade e a pessoa vai querer ok então muita coisa bacana que tem isso daí e é claro que eu vou atualizar o curso de filtros com modelos prontos então eu já penso em pelo menos quatro modelos de texto estático e logomarcas aqui agora nesse vídeo estrutural você vai eu vou criar já o primeiro modelo que é aquele que a gente viu no início de logo ali aparecendo na tela então se o seu acesso ao curso já expirou aproveita pra chamar a equipe se você já teve o acesso se você já comprou que você pode renovar com desconto se você não sou o seu aluno também entra no link aí abaixo que vai ter um desconto pra você aproveitar não é o mesmo desconto de quem já foi aluno quem já comprou mas também é um mega descontão que eu estou te dando aí então entra aí no mundo dos filtros e pegue lá esses modelos prontos não só os modelos de logo que eu vou colocar como também os modelos aí 50 modelos né que tem lá no curso isso aí por diante ok então aqui dentro eles tem o que eles tem aqui no dia que ele saiu a notícia né ó vamos ler a notícia aqui você agora pode usar texto estático e logos nos seus filtros tá nos seus efeitos aí do instagram né então eles colocaram aqui nós temos algo muito bacana pra poder anunciar pra vocês é a partir de hoje nós estamos parando de rejeitar filtros que tem texto estáticos e logos ou seja realmente né você pode colocar lá o seu filtro inclusive você meu aluno minha aluna que já fez filtro com texto estático se não foi aprovado eles até recomendam né olha se a gente já reprovou manda agora que a gente vai aprovar pra você né então eles colocaram aqui ó nós sentimos né nós aprovamos então essa nova política de texto estático e logos agora porque a gente achou que agora eles vai acaba interferindo na experiência de realidade aumentada que a gente quer pros próximos anos aqui né então eles realmente eles achavam que acaba interferindo na verdade acho que acaba até ajudando porque a gente pode colocar logo do cliente uma frase de efeito imagina né eu tá aí numa academia e tem um filtro da academia com as frases da academia tem um grupo de lutadores e que né uma escola um curso técnico grupos de pessoas eventos coisas de que unem pessoas que a gente pode ter né nossa própria frase e a galera poder utilizar frases logos banners né coisas assim que acabam fazendo com que a gente compartilhe cada vez mais quem ganha isso tudo é o instagram porque cada vez mais vai ter mais pessoas compartilhando coisas nos stories e a marca né que fez aquele filtro vai poder ser propagada como por exemplo eu fiz aqui o credencial a credencial do tcd né então a pessoa bate a foto ela diz tô dentro mas quem ganha a visualização quem ganha com isso sou eu e também o instagram consequentemente porque as pessoas estão publicando aí né cada vez mais no instagram tá então eles inovaram aqui falando que é jeitos criativos de usar os filtros e tal e aí eles estão realmente né eles entenderam que isso daqui acabava travando né a nossa criatividade por ter esse essa restrição tá então o que que tem aqui agora pra você fazer você não precisa mais integrar o texto e as logos na cena então antes precisava ficar integrado a cena aqui tanto na cabeça ou seguir algum movimento não podia ficar parado na tela se ficasse parado eu te rejeitava agora pode ficar parado e você vai ter o seu filtro aprovado né eles estão falando se você já fez filtros que nós não aceitamos pode subir de novo mas eles colocaram o seguinte ó continua valendo a regra lá do 1.3 então eles tem uma lista de regras que eu também vou deixar o link na descrição e ele tá dizendo o seguinte ó 1.3 o texto visual né ou seja quais são as regras do que pode e o que não pode o texto não não pode promover das pessoas saírem fora do efeito do instagram do message ou do portal ou seja não pode ter www.dicasvisuais .com.br não pode ter arroba de pessoas não pode colocar acesse o link aqui aperte no botão ou seja se o efeito tiver alguma chamada de ação para fora do filtro não pode então eles vão reprovar então o que isso significa que o instagram o facebook gente vamos pensar eles estão criando um metaverso que é pra gente ficar imerso ali dentro se eu coloco um negócio no filtro na experiência no produto deles que vai tirar a pessoa desse imerso vai jogar a pessoa num site num link numa outra coisa acabou não tem lógica é um tiro no próprio pé então olha você pode colocar você pode botar sua frase de efeito como por exemplo treinamento camera design estou dentro câmera volta treinamento camera design estou dentro treino de hoje está pago botar frases de efeito que vão fazer a pessoa expressar aquele sentimento ou por exemplo botar a logomarca os clientes as pessoas os donos de empresas colocarem as suas logomarcas eles querem expressar aquilo ali eles querem dizer olha só estou divulgando a minha marca no instagram aqui nos stories tudo mais isso não tira a pessoa da rede social isso continua fazendo com que a pessoa gire em torno daquilo ali ok então tenha em mente isso tem aqui as políticas do spark ar vou colocar aqui abaixo na descrição tem aqui toda a listinha completa botão direito porque o texto está em inglês e traduzir para o português tá então olha aqui visual text tá texto né ou seja agora não tem mais a restrição mas aí ele diz o seguinte ó se você vai colocar texto ou logo não pode colocar não pode promover não pode dizer para as pessoas para sair daquela experiência se tiver a gente vai lá e não vai aprovar o seu filtro ok então realmente fique atento a essa questão aí maravilha dado então toda essa introdução todo esse aprofundamento em diversos assuntos falado aqui então da restrição de texto vamos agora aqui do passo a passo do nosso filtro de logomarca agora nós vamos entrar no tutorial para que você que é meu aluno ou você que já cria filtros ou você que não cria filtros saiba exatamente agora como fazer né a proposta principal dessa aula não poderia chegar até aqui sem ter dado toda essa visão geral sem ter falado sobre o mercado de filtros sem ter falado das oportunidades que você pode estar perdendo ou seja isso daqui agora vai ser a cereja do bolo é só para fechar a aula com chave de ouro porém eu precisava te abrir a consciência para você falar caramba que mundo legal que mundo bacana e eu quero fazer parte disso eu quero ganhar dinheiro com isso eu quero criar agora a partir disso então se bora para poder criar aqui primeira coisa que você vai precisar é do programa chamado Spark AR Studio tá é o programa que baixa e que faz filtros tá então Google vamos lá vamos lá no Google Spark AR Studio vem Spark AR Studio você vai dar um enter e ele vai te abrir então o site você clica no site você vai ter aqui Spark AR e tal é um site tá isso daqui pode mudar talvez o botão mude enfim o botão vai estar aqui em cima baixar você vai ver o botão download ou baixar você vai clicar em baixar e ele então já vai te jogar na tela de download no caso nós temos aqui as restrições de Windows ou Mac então Windows 10 ou Macintosh e mínimo aqui de memória e com processador então se seu Windows 10 tiver isso daqui vai rodar na dúvida baixa o programa e instala se ele abrir ok funciona se não abrir amigo você vai ter que atualizar o seu computador ou pegar um outro ok então ó baixar e ele então já vai identificar o seu próprio sistema já vai te dar aqui a opção de baixar tá você vai instalar em normal como qualquer outro programa eu vou mostrar isso daqui pra gente não perder muito tempo mas pronto uma vez que você instalou você pode agora abrir o programa ele já tá aberto aqui né deixa eu fechar ele aqui tá ó Spark AR eita Spark AR Studio e ele vai abrir ele vai abrir né a tela pra nós podermos então começar a criar então ele é um programa em inglês basta que você siga o meu movimento do mouse e não se perca muito aqui então deixa eu fazer o seguinte eu vou botar isso daqui em tela cheia pra que você agora consiga eu consiga te acompanhar de uma maneira mais prática possível ok então onde você vai baixar então você vai procurar no Google Spark AR Studio no Google e vai fazer o download aí tá o que é que você precisa saber sobre esse programa ponto número um ele é um programa instalável no seu computador então ele precisa né daquela configuração mínima pra poder rodar outra coisa ele é um programa que se atualiza muitas vezes então você viu aí que nós vimos a versão 103 105 nós estamos agora na versão 125.1.0.21.2.3.1 então né eles vão atualizando aqui sempre que puder que quando você abrir o programa ele vai te mostrar opa tem uma nova versão aqui clica aqui pra baixar então mantenha o seu Spark atualizado sempre que possível tá sempre que possível a partir dessa nossa nova versão ele está colocando aqui três pontos principais pode ser que no momento da gravação desse vídeo você está vendo aqui três mais de três né então um projeto em branco pra você criar um filtro do zero se você vai querer fazer um filtro que é pra compartilhar uma experiência no Instagram e no Facebook ou se você vai criar aqui um filtro para uma chamada de vídeo lá no Messenger ou no Instagram tá então eles estão apostando nessa questão de pessoas se conectarem via chamada de vídeo e que a partir da chamada de vídeo eles podem utilizar filtros privados aí ok então nós vamos focar apenas fazer um filtro padrão normal e dentro do curso Filtro Express que aí eu vou atualizar essas recentes questões aqui tá ele tem até mesmo aqui alguns templates né então posterar animado mudança de cor mudar o fundo objeto 3D na cena óculos rosto mudança de olhos cor dos olhos mudança de cor de cabelo enfim ele tem aqui algumas questões se você quiser clicar aqui e brincar um pouquinho fique à vontade ok então vamos lá vamos apertar aqui criar um projeto em branco tá criar aqui projeto em branco ele vai abrir pra você então o Spark AR ok então vamos botar em tela maior aqui e aí deixa eu só ver aqui uma coisinha se eu consigo mudar pra cá é não consigo mudar então o que que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou deixar assim eu vou parar a tela ou melhor tá vamos criar o filtro da logomarca então eu vou fazer aqui pra ficar melhor pra você que está me assistindo tá quero que você tenha a melhor experiência possível vou colocar aqui a tela do programa ok a tela do programa que você veja o mais próximo possível maravilha então vou sair aqui um pouquinho só pra te mostrar um pouco do que é o programa ó você tem aqui então a tela é meu mouse está é o problema disse que meu mouse sumiu né então você tem aqui a tela deixa eu voltar ao normal deixa eu voltar ao normal quem sabe faz ao vivo gente quem sabe faz ao vivo faz parte da nossa questão ok ó você tem aqui o meu mouse nós temos aqui alguns menus né laterais temos os menus aqui em cima como filé editar view add project help você tem a parte das cenas você tem a parte dos assets nas cenas aqui é a estrutura que vai entrar aqui dentro desse mundo tridimensional se você clicar com o botão direito do seu mouse você vai conseguir rotacionar a cena aqui então toda a estrutura é menus e e círculos iluminação e bolas e toda todo o esqueleto vai ficar aqui aqui nos assets são todas as roupas que você vai acabar pintando aqui dentro ok aqui é tipo uma simulação né do que vai estar acontecendo na cena uma simulação aqui de celular né de celular aqui ó filtrando aqui então eu tenho um vídeo aqui exemplo desse rapaz vamos chamá-lo aqui de astrogildo você pode até mesmo clicar aqui no videozinho e ver né mais opções de mulheres aqui né padrão que já vem com spark ou até mesmo você pode clicar nesse maisinho aqui ó e colocar a sua própria cena né vou clicar aqui ó FaceTime HD a própria câmera aqui do meu notebook tá vendo aqui ó a câmera do meu notebook está aqui pra que nós possamos então dar uma olhada tá então você consegue ter isso tá é o máximo que eu consigo falar aqui nessa aula você tem essa pré-visualização de como seria o filtro e as propriedades aquilo que você clica então eu vou clicar aqui no microfone ele abre as propriedades de microfone vou clicar aqui no focal distance ele abre as propriedades da iluminação e assim por diante ok então basicamente é isso o que a gente precisa pra poder criar o nosso filtro de logomarca bom eu vou te ensinar como criar uma moldura com o Canva né e também a inserção da sua logomarca aqui botão direito aqui na parte da cena você vai clicar aqui em add object e você vai aqui nessa opção ó é rectangle rectangle tá quando você clicar nisso ele vai abrir ó um canvas tá canvas então o canvas nada mais é do que o espaço que vai receber o seu retângulo tá o espaço aqui no universo é digital tá vendo e a partir disso eu tenho então um retângulo criado o que que eu vou fazer aqui agora eu vou clicar aqui do lado nas propriedades do retângulo tá então veja aqui em cima que está selecionado o retângulo não é o canvas e aqui ó width largura e altura tá vendo eu vou fazer o que eu vou colocar aqui em relativo e também embaixo em relativo vou apertar no widget ele vai abrir um botãozinho aqui embaixo fill widget então aperta em fill widget clica aqui de novo fill height então ele vai preencher o que que ele fez aqui ó ele preencheu o meu espaço a tela toda e é isso que eu quero eu quero que ele seja então relativo olha aqui então copia tudo que está na minha cena 100% na widget relativo 100% no height relativo eu tô marcando que ele vai abrir da esquerda e no topo isso vai fazer com que independente do celular independente do celular isso aqui vai ficar preenchido a tela toda nós temos celulares de tamanhos diferentes isso faz com que realmente o que é aquilo que você vai colocar fique o máximo né 100% ali da tela do celular da pessoa ok então vamos preparar primeiro o nosso cenário depois a gente vai colocar aqui as coisinhas né então eu tenho aqui um canvas um retângulo deixa eu clicar aqui ó se você apertar duas vezes vamos chamar isso daqui de base tá e o de baixo aqui ó retângulo clicar duas vezes e vamos botar aqui de moldura o que que nós vamos fazer agora nós vamos começar a aplicar aqui os nossos materiais os materiais são o que são as roupas que vão substituir esse quadriculado aqui então aqui embaixo a moldura eu tenho aqui materiais tem um maisinho aqui eu clico no sinal de mais em materiais tá materials tá materiais ele vai ficar cinza aqui por quê? aqui no assets ele então criou o material zero que o material zero então já está aplicado na minha moldura vamos chamar aqui então de moldura ó aperta duas vezes também material vamos botar aqui underline moldura então eu sei que esse material está na moldura ok feito isso então vamos apertar nele aqui vamos lá no Canva agora para a gente poder fazer a nossa própria moldura ok então eu vou abrir aqui o Canva Diego o que que é Canva? Canva é o nosso software aqui de criação de imagens de posts de vídeos e assim por diante tá só você assistir maratonar o meu conteúdo no YouTube porque você já vai ver muita coisa de Canva aí ok bom criar um design clico em criar um design story para Instagram maravilha então eu já estou utilizando a versão do Canva Pro e o Canva Pro me permite por exemplo baixar a imagem com fundo transparente no curso eu ensino como que você não tem que você não tem Canva Pro como é que você tira o fundo e tal mas isso é um passo mais avançado eu não vou te mostrar aqui eu vou fazer o mais básico possível aqui ok então ó vamos por exemplo pegar esse story aqui esse modelo aqui tá vendo eu poderia pegar um elemento colocar uma fonte colocar assim a gente já vai fazer outras variações mas olha aqui eu quero tirar isso aqui quero tirar essa linha aqui eu vou deixar e essa setinha eu vou tirar também tirar também o fundo ó tirei o fundo ok bom vou baixar isso daqui como sendo a minha moldura ou seja o meu rosto ou aquilo que eu vou filmar com a tela do meu celular vai ser vai ser vai ficar aqui no meio então vou chamar aqui o meu arquivo de moldura live 54 você pode botar aí moldura cliente x moldura filtro tal você pode dar o seu nome baixar png fundo transparente e baixar então ele vai gerar uma imagem pra mim com o fundo transparente dessa moldura que nós aplicamos aqui vou botar aqui na nossa pastinha de lives e vou clicar aqui nova pasta e vou botar aqui moldura aliás filtro da aula vou chamar uma nova pasta de filtro da aula você pode botar o filtro que você quiser filtro moldura filtro teste do Diego filtro aula teste filtro cliente x você pode dar uma pasta aí e tá aqui ó moldura live 54 tá clicar aqui em salvar e pronto se eu for abrir aqui a minha pastinha eu vou ver que lá no meu computador eu tenho aqui né a moldura aqui já ok a moldura já está aqui maravilha tá eu utilizo o Mac mas não é nada muito diferente do que o Windows aí tá bom então uma imagem dentro da pasta ok só isso então eu tenho aqui minhas pastas tem aqui ó filtro da aula tá aqui a moldura aqui ok o que nós vamos fazer agora lá no Spark nós vamos aqui ó clicar aqui embaixo deixa eu voltar aqui a telita ó ADD Assets aqui embaixo tá vendo ADD Assets e aqui eu tenho aqui algumas questões que eu posso colocar ou eu clico aqui e importar do computador ou eu posso vir direto aqui no material ó material textura aqui do lado e aqui ó Choose File então escolher Arquivo tá escolher Arquivo Choose File e filtro da aula moldura 54 tá aqui Open e ele já vai aplicar a moldura ó aqui no meu filtro aqui em cima em Shader Type eu mudo de Standard para Flat tá Shader Type Standard para Flat e pronto agora eu tenho já o meu filtro aqui pra ser utilizado vamos botar a minha câmera aqui pra você ver que eu não sou né tem aqui já o filtro tá vendo então então a moldura tá aqui agora vamos fazer aqui a logomarca que vai entrar no canto aqui ou no canto superior aqui e tal tá como é que você pode então fazer a logomarca eu vou mudar aqui o nosso personagem vou botar aqui o outro cara lembra aqui da base ó base moldura vou clicar aqui com o botão direito na base botão direito ADD Object e vou criar um novo retângulo tá rectangle aqui ok e agora virou um novo objeto aqui então tanto que eu posso arrastar ele pra cena o que eu vou fazer vou colocar ele aqui um pouco mais afastado porque é aqui que vai entrar o meu logo por exemplo tá ó largura 100 height 100 aqui eu vou deixar fixo porque eu quero que seja um logo de 100 por 100 pixels um logo quadrado ah Diego meu cliente tem um logo horizontal então você bota aqui por exemplo 200 tá 200 aqui e 100 aqui tá você vai preencher uma imagem aqui em cima ok então vou botar aqui 100 por 100 tá vamos lá no Canva lá no Canva vem a clicar de novo em criar um design post para Instagram 1080 por 1080 vamos fazer com esse tamanho grande mesmo mesmo que no Spark a gente não coloque inteiro ali eu tenho já o meu logo aqui do dicas visuais né mas deixa eu fazer um diferente aqui vou colocar aqui um vamos supor que sei lá elementos vou botar aqui logo logo fotos figuras vou botar por exemplo isso daqui vamos supor que isso daqui ó fosse o logo do meu cliente ok a imagem aí dele e tal certinha e vou fazer o seguinte eu posso colocar o logo assim já com fundo transparente né então vou pintar aqui com o endpreto só para você ver que o logo dele ficaria com fundo transparente ou eu posso fazer como eu fiz no logo do dicas visuais logo no início da aula que eu coloquei um círculo aqui aí você vai ver como que você quer trabalhar o contraste do seu cliente eu vou colocar isso daqui só que eu vou pintar aqui né com essas cores aqui para ficar um pouquinho mais decorado lá com a nossa moldura para não ficar um rosa meio que do nada aqui então eu vou clicar aqui tem esse logo aqui vou botar aqui com a cor do cliente né ok vou botar esse verde aqui pronto tá tá aí o logo dele vou botar aqui logo marca live 054 vou botar logo marca cliente tal logo marca do filtro x tá fundo transparente baixar ah Diego meu canva não tem fundo transparente dá os seus pulos pesquisa no youtube como baixar no canva fundo transparente quem não tem canva pro tá então só para a gente agilizar aqui então estou no filtro tá tem aqui o retângulo criado vou clicar duas vezes nele vou botar aqui ó logo marca tá logo marca lembra dos materiais botão aqui ó materiais maisinho tá vendo clico no mais create new material tá criar novo material porque eu já tenho o material da moldura aqui tá create new material criar novo material e material aqui tá embaixo então clicar duas vezes material underline logo marca tá logo marca aí ó add assets aqui embaixo ok dd assets importar import from computer então importar do computador o que a nossa logo marca aqui então faz o caminho aí que você tiver que fazer ok e aqui ó logo marca tá aí a logo marca do cliente beleza então entrou aqui a textura ó as imagens material é uma coisa textura são outra coisa material é o que entra aqui na nossa estrutura as imagens é aquilo que vão ser colocadas as texturas é aquilo que vão ser colocadas os materiais os materiais são aquilo que vão ser colocados aqui no nosso esqueleto tá então aqui no material logo marca eu vou clicar aqui em texture em textura aqui agora já nessa setinha não é mais agora choose file tá eu fiz de dois jeitos diferentes o primeiro foi isso aqui agora nós vamos isso aqui ó textura já tá importado aqui dentro logo marca live 54 tá vendo já está ali então vou colocar olha ali o logo já tá aqui em cima aqui no shader type aqui em cima ó standard para flat tá então pronto tá aí já logo do cliente que eu posso colocar aqui maravilha ah eu queria maior aqui bom você pode botar aqui não se eu tá maior 1 1 é o tamanho como se fosse 100% né se eu botar 1,2 ele vai crescer 120% 1,6 160% eu ainda posso aqui ó movimentar para onde eu quero que fique aqui o logo do cliente não me faça o favor de colocar o logo colado aqui né dá um pouco de espaçamento por isso que no próprio canva eu não cresci o logo como um todo né que eu já deixei essa margem aqui para realmente dar esse respiro essa folga aqui então a minha moldura é aqui embaixo Diego então você coloca o logo aqui você coloca o logo aqui enfim faz aquilo que você tiver que fazer mas pronto está aí a proposta dessa aula que é criar esse filtro né com a logomarca com um texto estático tem um texto aqui parado ok vamos lá testar no Instagram presta atenção aqui do lado você tem um botão test on device tá testar no celular testado no testar no 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 celular né na rede social e aí ele vai te dar aqui agora esse botão novo né ah não está não está selecionado uma experiência qual é a experiência que você quer eu quero aqui a experiência adicionar a experiência e vou botar aqui cadê aqui ó sharing experience inserir aí Instagram e Facebook ele já bota os dois aqui vou clicar em done ok e aqui ó enviar para o Instagram então assim que ele enviar ele vai enviar para a sua conta de Instagram uma coisa que eu não falei aqui foi mal desculpa é que ele vai pedir o seu login e senha do Facebook logo quando você abrir o Spark ou seja você vai ter que fazer login aí na sua conta e se sua conta do Facebook tiver ligada a sua conta de Instagram pronto quando você apertar nesse link aqui de link de teste ele já vai então fazer o que já vai enviar lá para o seu Instagram eu vou abrir aqui para você dar uma olhada e ver como que aparece aqui para que você saiba e veja como que funciona ok então deixa eu abrir aqui enquanto ele está enviando o link de teste dependendo do filtro é bem rapidinho tá aqui já enviou e vamos dar uma olhada aqui ó no Instagram ó deixa eu voltar para cá e deixa eu compartilhar minha primeira tela aqui ok ó estou aqui no Instagram ok estou aqui no Instagram e se eu apertar aqui em cima nas notificações né ele vai me dar aqui ó teste o efeito aqui ó preview AR export dicas visuais aqui apertar nele aqui vou apertar em continuar ok e ele vai abrir já o filtro para mim olha aí posso gravar um vídeo certo eu posso bater uma foto posso ainda escrever uma foto um texto por cima né meu filtro da hora tá e pronto tá mas isso daqui é o link de teste não vai te permitir publicar se você tentar publicar ó esse efeito ainda não está aprovado não pode ser compartilhado mesmo que você aperte aqui em cima para baixar ele não vai permitir que você baixe ou que você publique e tudo mais tá vai dar erro nos stories primeiro você precisa aprovar o filtro ok e aí tem uma coisa isso daqui está no seu instagram como é que você faz por exemplo para que o cliente consiga acessar então este link tá ó você vai fazer o seguinte você vai compartilhar o que o próprio spark gerou tá o que o próprio spark gerou que é isso daqui ó test link tá test link aqui ó copy link copiar você vai copiar aqui manda aí para o whatsapp dele manda para o e-mail dele e a partir do momento que o seu cliente clicar nesse link vai abrir então a tela do celular dele lá no instagram dele e vai abrir esse link de teste aqui ó ou seja o próprio cliente vai conseguir testar ele pode testar tanto com a câmera traseira como com a câmera frontal tá então eu posso aqui já fazer o meu teste se eu fosse seu cliente a partir do momento que você envia esse teste de link aqui tá esse link de teste ele expira então é papum máxima em 24 horas peça aí para o seu cliente dar uma olhada para ver o filtro quando você realmente fizer ok então vamos ver aqui o nosso passo a passo nós então criamos aqui o filtro né na logomarca ok nós tivemos aqui o link de teste para você gerar se estiver tudo certo beleza se o cliente falar eu não queria ser amarelo na logomarca não eu queria para vermelho você vai ter que ir lá ó google chrome vamos lá volta aqui tira aqui do amarelo dá um negocinho aqui muda o negócio eu não queria isso eu queria aqui um sei lá vou botar aqui esse negócio aqui ó que eu usei aí no post queria trocar o logo vou botar esse negócio aqui e tal vou botar aqui em azul ó tá aqui ok baixar de novo fono transparente baixar se eu baixar aí vou botar aqui ó logomarca live 54 vou botar aqui underline 2 por quê? significa que é a segunda versão ok isso daqui não é que é para o Spark identificar é para você mesmo você já cria um padrão de criação então quando você vê seus próprios arquivos underline 1 underline 2 underline 3 já significa que são versões que você fez aí e você conseguiu armazenar esse processo criativo olha só como é que você vai fazer então você chega aqui certo você tem aqui a logomarca da live 54 tá vendo já na textura aqui embaixo ó clica com o botão direito e vem aqui em replace tá replace ok replace 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 ele vai buscar lá na pastinha aqui ó logomarca underline 2 open ele já vai substituir para você aí ok isso tanto com a logomarca quanto para a moldura ah Diego meu cliente não quer a moldura ele quer só a logomarca aqui então você chega aqui na moldura ó moldura clica aqui em visible visible tá vendo aqui que tá ligadinho ó visible e desliga pronto deixa só o logo ah ele quer a logo aqui embaixo você chega aqui o logo bota aqui embaixo então aqui você já tem controle total do que vai entrar tá só um adendo né então que isso daqui é um efeito né é o padrão dessa aula para os alunos do curso de filtro eu vou ter pelo menos quatro quatro modelos de filtros com logos esse daqui já é o primeiro a gente vai ter agora o segundo que é o que eu mostrei no início da aula que eu vou mostrar aqui novamente né então deixa eu abrir ele novamente na tela que é o que este de eu abrir cadê 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 eu vou botar aqui aqui você veja o exemplo aqui da nossa telita tá ó este daqui já é um pouco mais complexo porque vai exigir uma programação do patch editor tá o patch editor é um negócio que a gente abre ali embaixo e tem que ficar mexendo ali no filtro então tem aqui o logo parado né normal como o modelo 1 só que agora eu posso pegar o meu dedo e tocar aqui opa pegar o meu dedo e tocar aqui na tela tá vendo então logo parado ó vou abrir o filtro novamente ó vou exportar daqui algum tempo atrás ok tá aqui ó abre assim e aí eu posso pegar o meu dedo e colocar se eu tocar na tela ele oculta a moldura que o meu cliente pode escolher lá onde ele quer bater a foto então bati a foto ok aí eu posso fazer o movimento de pinça tá e aumentar rotacionar tirar isso daqui eu vou botar exclusivo aí para os alunos porque é um pouco mais complexo eu preciso de mais tempo para poder ensinar isso aí mas você já vai conseguir o que é você já vai conseguir realmente colocar aí a mão na massa com esse primeiro filtro tá então só o que eu te ensinei agora aqui você já consegue vender um filtro esse filtro que eu estou te passando como serviço que é o filtro de moldura com a logomar na marca do cliente pode ter a certeza coloca essa mão na massa você vai ver que a galera vai amar e vai querer nossa fulano faz para mim e tal nesse sentido maravilha para a gente fechar como é que você vai fazer então para enviar isso daqui lá para a conta do cliente tá primeiro eu vou te ensinar o que é necessário para você enviar lá para a conta do cliente segundo eu vou te passar um método que primeiro você vai ter que fazer com você tá então é você que vai ter que fazer você testa e depois o cliente que talvez vai ter que fazer porque provavelmente ele não vai te dar o login e senha do facebook dele tá então é o seguinte ó coisou o filtro tá certinho filé salvar né mas você vai salvando aqui deixa eu repetir aqui o processo ó filé save salvar então eu vou salvar aqui dentro da minha pasta tá você pode salvar uma pasta cliente e tal enfim faz o seu a sua o seu processo criativo aí tá de organização dentro do seu próprio computador então lives vou botar aqui ó filtro da aula tá já está aqui dentro o filtro da aula então filtro criado na aula pode botar filtro cliente x ou então cliente x ou então filtro do teste da aula do Diego pronto está lá se eu abrir aqui a nossa pastinha né ó veja que eu tenho aqui o filtro da aula certo ele criou um outro uma outra pasta aqui com o filtro da aula criado tá filtro da aula criado e aí tem dois arquivos aqui dentro o spark o arprod e a texturas que é o que a logo e a moldura então dentro da pasta você vai ter dois arquivos agora a gente precisa criar um terceiro arquivo que é o que a gente vai exportar então esse daqui é o arquivo que está o que é o arquivo que está é feito para você fechar abrir e editar o seu filtro né então deixa eu fechar aqui o spark ó fechar aqui vamos só que você desligou o computador que você o cliente pediu alteração só no dia seguinte ou talvez depois sete dias você abre o seu arquivo ó clica com o botão duas vezes ele vai abrir o spark aí para que você então consiga editar o filtro então do seu cliente tá deixa eu ligar aqui a moldura agora o cliente pediu a moldura então liga aqui a moldura e tal salva de novo filé save beleza depois que você salvar você vai fazer o que você vai exportar então filé aqui ó publish então filé e depois em publish então filé publish publicar então você vai publicar ele vai abrir então essa tela aqui ok publicar novo efeito ou atualizar um existente nesse caso você vai publicar um novo efeito tá você vai publicar um novo efeito porque você tá criando um do zero você precisa ter um vídeo de demonstração no seu filtro né porque se você for abrir lá a tela dos filtros no instagram das pessoas geralmente tem um vídeo dela mostrando como é que funciona o efeito ó gravar vídeo ele vai abrir então aqui na nossa câmera né principal que eu posso já colocar aqui ó face time hd ó olha aqui tá então tá aí certo tá aí e tal então deixa eu já clicar pra gravar aqui no caso pode pedir para o próprio cliente gravar um vídeo né então ele grava o vídeo baixa o vídeo e te manda ok ou então você pede ele pra ele te mandar um vídeo padrão você pega o vídeo dele e coloca aqui dentro e depois faz isso então eu vou gravar aqui rapidinho ó então esse daqui é o meu filtro gente que eu só tô mostrando aqui pra que você consiga ver como que é o processo de gravação de filtro ok pronto tá gravado já tá preparando aqui tudo certinho pra poder fazer lá o upload do vídeo e tal e pronto é só pra poder demonstrar rapidinho pode ser um vídeo de até 15 segundos ou então um vídeo rápido de 3, 5 segundos rapidamente pra demonstrar um pouco do efeito tá feito isso então ó tá aqui o vídeo rapidinho clicar em salvar e pronto clicar aqui agora em upload ok upload ele então vai fazer aí o upload para o nosso servidor lá do Spark AR Hub ok deixa eu voltar aqui pra nós ó publicar o filtro é o último passo maravilha então ele vai demorar aqui dependendo né do peso da sua imagem e tal da sua conexão de internet é claro deixa eu fechar aqui todas as outras coisas ok opa vou sair aqui ó nome deu um nome exclusivo para o seu efeito então vou clicar aqui ó filtro live 054 pode dar o nome que você quiser tá até ali 20 caracteres tá então aqui filtro live 54 deu aqui 15 de 20 caracteres está aqui já o arquivo tá ó filtro criado aula AR export tá aqui o arquivo Spark RStudio versão 125 se eu abrir aqui a nossa pastinha né ele tem o AR PROJ que é o arquivo original e não criou aqui esse arquivo né aqui do 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 AR AR export né são dois arquivos diferentes AR PROJ é o arquivo que você vai editar AR export é o arquivo que foi exportado para a conta de Instagram nesse caso ele já colocou aqui publicar um novo efeito né dentro da conta aqui do dicas visuais ok dentro da conta aqui do dicas visuais é como é que você faria então para fazer o seguinte para você enviar o arquivo para o cliente e você fazer esse passo a passo aqui para que o cliente consiga fazer tá o o aqui vai ser a mesma coisa o que que vai ser você vai voltar lá no Spark ó clicar aqui em close você vai clicar aqui em filé publish normal vai colocar aí ó tem um vídeo para ser gravado tal mesma coisa e vai clicar aqui em export e quando você clicar em export ele vai te pedir qual é a pasta que você quer salvar você salva dentro lá da sua pasta normal e bota ali ó filtro nome do filtro né nome do filtro e clicar em salvar com isso então ele vai criar aqui ó nome do filtro ponto ar export então é o arquivo que você vai ter que subir aqui que seu cliente vai precisar colocar então rapidamente só para a gente não passar desapercebido o que é que você vai fazer quando você for quando você for fazer para você você faz o primeiro método filé publish faz todo o procedimento e clica em upload ok quando for fazer para o cliente você clica em export e você vai fazer como um link que eu vou deixar aqui abaixo da Vitória a Vitória já colocou um vídeo lá específico lá no Instagram dela vou deixar esse link aqui também que é o que ensinando o cliente como que ele vai subir o filtro dele tá por que que isso é bom porque você não fica nessa responsabilidade de você subir o filtro ou seja você teria que pegar o login de senha do cliente até dá para adicionar o cara aqui dentro só que assim até tem como ele te adicionar mas é tão confuso isso que eu já prefiro que você mesmo fale o seguinte olha só cliente cliente você eu estou te entregando os arquivos só segue essa aula que eu gravei para você e coloque o seu filtro no ar o cliente vai fazer na hora porque ele quer o filtro dele no ar na hora então tem uns vídeos aqui da própria da própria oh meu Deus da Vitória aqui que eu vou deixar colocado aí abaixo na descrição também agora eu já não consigo pegar aqui o vídeo mas ela me passou por mensagem eu vou colocar aqui porque já é um vídeo que já vai te ajudar a você entender como que é o passo a passo para subir os filtros ok? sobre o ponto de vista do cliente só para fechar aqui rapidamente filtro live 54 está aqui certinho todas as plataformas eu só quero que o filtro todas as plataformas apenas plataformas específicas eu só quero que o filtro funcione na conta de Instagram então desliga o Facebook desliga aqui Messenger e pronto ah não eu quero que funcione em todo então todas as plataformas quem é o proprietário aqui proprietário é o Dicas Visuais ou eu posso botar esse filtro aqui na página Diego Rangel tá ou na página sei lá Ale Moraes tá então eu posso já substituir aqui o cliente diretamente se eu se eu tiver acesso né a página de Facebook dela a conta de Instagram desse cliente se eu não tiver não vai não vai rolar tá não vai rolar ó já deu já deu já deu bug aqui já então deixa eu atualizar de novo a tela pra ver se rola olha aqui filtro live 054 todas as plataformas ó a página da Alexandra já está conectada ao Instagram da Alexandra e eu vou colocar aqui o Dicas Visuais porque a página de Facebook do Dicas Visuais já está conectada ao perfil de Instagram do Dicas Visuais eu posso colocar aqui as categorias né dos meus filtros ó Imersivo tem algumas categorias aqui pode ser até 4 Animais não tem animais causas né estilos de câmera palavras-chave eu sempre recomendo colocar aqui pelo menos 5 palavras-chave né então Dicas Visuais Logo Marca um tema do cliente né então vou botar aqui esporte se for ser um filtro de esporte esporte Olimpíadas mas eu estou só colocando aqui né palavras que teriam a ver com o filtro daquele cliente ali que talvez ele mexisse com algo relacionado a esporte né educação e assim por diante tá você pode colocar aqui se eu não me engano até 20 palavras-chave então coloque as palavras-chave que tem a ver com o cliente aqui não só em português como em inglês abra aí o Google Tradutor e faça então a tradução para colocar aqui as palavras-chave tá ó miniatura do vídeo é aquilo que vai ficar aqui ó na abinha do Instagram então você vai selecionar um frame que o cliente tá né ou que o vídeo vai estar de boa aqui né ó usar miniatura do vídeo pode ter a foto aqui da pessoa ou carregar uma imagem eu posso criar eu mesmo um ícone aqui do meu próprio filtro tá então eu vou abrir aqui o Canva rapidamente o que eu vou fazer vou clicar aqui em criar um design post para Instagram post quadradinho também tá ou melhor ó criar um design tamanho personalizado 200 por 200 na largura e na altura criar um design e aí o que que eu vou pegar é eu vou pegar aqui os elementos do meu filtro ó copia aqui copia ctrl c ctrl v vou criar aqui uma imagem abstrata tá é só um ícone ninguém vai prestar atenção nisso tá é só para poder identificar quando a pessoa salvar o seu filtro ok aqui eu não preciso baixar como fundo transparente vou clicar aqui em png baixar normal e aí eu vou botar dentro aqui do filtro criado aula né da nossa pasta vou botar aqui ícone pronto ícone aqui ó escolher o arquivo nossa pastinha ó ícone png tá ele vai carregar aqui o arquivo vai pedir para cortar cortei tá carregando pronto ok maravilha se for o caso você pode botar aqui o colaborador né a pessoa que criou esse filtro então você pode dizer para o cliente para ele vir aqui e te adicionar eu posso aqui por exemplo botar ó Diego Rangel será que ele vai botar ó tá aqui Diego Rangel então eu posso dizer que esse filtro foi criado pelo Diego Rangel tá então é um filtro que está dentro do perfil dicas visuais mas foi criado pela pessoa Diego Rangel data de publicação o quanto antes ou uma hora e data definida o quanto antes tá clicar em enviar pronto ele já vai enviar e aí tem um tempo de aprovação o Spark diz que é até cinco dias tá mas isso daqui como é um filtro muito simples são apenas imagens ali na tela eu já vi aprovar em até duas horas ok então particularmente é uma forma rápida do Spark já entender como é que você vai receber as notificações do Spark se o filtro foi aprovado não foi aprovado e tal lembra que eu falei que está ligado a sua conta de Facebook ora meu querido minha querida você vai ter que ficar ligado às notificações de Facebook que você vai ver seja pelo computador seja pelo aplicativo de celular está aqui as notificações que você vai receber ou então você vai abrir aqui realmente a tela do Spark Hub e aí você vai clicar aqui nas notificações e você vai ver o que realmente são os filtros que estão colocando aqui filtro Live 54 aqui ó efeitos vou clicar aqui ó filtro Live 54 está como não visível e está em análise pode ser que ele aprove o mais rápido possível pode ser que eu vou deixar esse filtro aqui aí durante sei lá uma semana né só para quem for assistir essa live já ver que esse filtro está lá no meu perfil tá só para você ver se realmente foi aprovado ou não se não for aprovado eu vou ver aqui o que aconteceu ele vai me dizer o que não foi aprovado eu vou lá mudo e assim eu atualizo tá é o seguinte isso daqui é um tema complexo é realmente muito passo a passo é muito detalhezinho é inglês eu não sei cara dá para fazer tá se você seguir o movimento do mouse é tipo assim não questiona só segue o meu tutorial assiste 3, 4, 5, 10 vezes e você consegue tá nós temos alunos aqui de menos de 20 anos e alunos acima de 60 anos que estão criando filtros tá então eu te falei sobre todas as oportunidades que tem se você já ficou de miserinha no chat se você já tipo a pessoa que já saiu dessa live porque já achou complexo pô é o que que eu posso dizer dessa pessoa entendeu não sei assim como eu falei trabalho difícil é bater laje com sol de 40 graus é capinar matagal é dirigir 16 14 20 horas por dia é movimento do mouse é você pegar aqui é você poxa eu tô descomplicando são duas horas de aula aqui pra você tu ainda vai falar que é difícil tu ainda vai falar que é complicado tu ainda vai falar é muito passo a passo versus aquilo que você pode ganhar versus aquilo que você pode ter versus aquilo que você poxa no primeiro momento vai ser complexo mas depois você já vai entender o processo e já vai colocar mão na massa tá e aí a partir disso eu te convido a fazer parte do curso novamente o link está na descrição aqui abaixo tem desconto pra você entrar acessa lá 50 modelos de filtros entra aqui no hall aqui na lista de depoimentos de alunos que estão ganhando dinheiro com isso sabe o que vai acontecer você você que já tem a sua crença limitante não consigo é muito complexo sabe o que vai acontecer você vai ver pessoas ao seu redor aos próximos meses aos próximos anos criando filtros e você vai ficar pra trás você fala poxa poderia ter começado lá atrás você vai ver aquele teu amigo aquela tua amiga uma pessoa que você conhece que tem um negócio criando um filtro pagando outra pessoa pra poder fazer o filtro quando na verdade poderia ser você tá galera do chat aí que já é meu aluno digam digam motivem as pessoas aí agora digam como é tranquilo trabalhar com os filtros tá bom parece difícil mas não é maravilha pra nós encerrarmos então essa aula de hoje eu quero dar aqui algumas recomendações finais tá recomendações finais já falei do curso já né desconto tá desconto 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 tem 50 modelos prontos mais 5 novos na verdade 5 não mais 4 novos modelos até dezembro sobre isso de logomarca esse que eu te mostrei aqui sobre a logo mexer e tal vão ter outros de logo que eu vou criar aqui até dezembro de 2021 ok então já tem lá 50 modelos e você vai ter aí mais 4 novos e também atualizações das aulas antigas que existem lá ok principalmente aqui do Spark Hub que atualizou muitas coisas aqui e que eu vou colocar aí as atualizações tá aula de como vender e precificar filtros tá uma aula bem completa com estratégias bastante interessantes você viu aí a questão da galeria de filtros da Vitória né durante a entrevista com elas então você viu que realmente caramba que estratégia legal que estratégia bacana faz com que a pessoa que vai entrar no seu perfil ela mesma veja seu catálogo de filtros e já escolha poxa eu quero esse daqui já tá pronto o filtro cara é só personalizar com o que o cliente quer e subir na conta dele receber o Pix receber a transferência do pagamento tá tô falando é tranquilo tá aula de como lidar com o cliente no dia a dia da criação tá principalmente aqui para os filtros de maquiagem que são muito são muito exigentes as pessoas são muito detalhistas então as meninas aí deram um show nessa aula e estão mostrando lá como lidar com o cliente quais são os processos que você precisa colocar será que eu boto alterações limite no cliente é claro mas como fazer isso então tem aí no curso Fido Express e também eu gravei aí o módulo inteiro né aqui ó sobre como divulgar os seus filtros se não me engano acho que é o módulo 3 esse é aqui ó divulgar, vender e gerenciar filtros de clientes tá então ó tudo sobre o Hub o Spark Hub como distribuir compartilhar filtros para o público como divulgar e criar seu próprio portfólio de filtros anúncios patrocinados para os filtros como vender para clientes e ser pago por filtros né e como publicar e gerenciar filtros dos clientes tá um módulozinho sucesso show que você quase não encontra eu não vou dizer que você não encontra porque pode ter uma pessoa que tem um curso já que já fala e tal não sei o que mas quando eu gravei esse curso não tinha ninguém que falava exatamente sobre este módulo aqui divulgar vender e gerenciar filtros de clientes tá então pega aí o curso com descontos tá dois canais para você seguir para encerrar a aula bom Spark R Tutoriais tá então você vai botar aí na pesquisa vai clicar aí Spark R Tutoriais aqui do Hercules ok aqui são coisas bem mais avançadas aqui eles meio que assim e acho que até a proposta é boa é feito para quem já entende já entendeu a proposta do Spark tá se você vai gostar da didática ou não é uma outra história mas eu gosto aqui do como o Hercules trabalha o efeito dele tá no YouTube e também o Tutoriais do Kevin que ele fala muito aqui sobre Spark sobre filtros e assim por diante novamente eu estou recomendando aqui porque eu gosto do conteúdo deles me inspiro um pouco no conteúdo deles aqui eles começaram lá atrás quando eu comecei o curso de filtros eu acho que vale a pena para quem se interessa para esse assunto né Spark R Tutoriais e Tutoriais do Kevin tá vou deixar aí para você pesquisar aí no YouTube e colocar o é a pesquisa e começar a consumir o conteúdo dele tá é claro que eu também aqui a partir de agora né nos próximos lives outros conteúdos eu vou falar mais sobre filtros eu vou dar mais conteúdo sobre filtros mas já tem um curso inteiro completo do início ao fim para você fazer dinheiro com filtros tá o que você vai investir no curso você recupera em menos de um dois três meses isso aí eu te garanto é claro se você botar em prática não é comprar o curso e esperar que vai cair do céu eu espero que eu esteja falando aqui com gente madura com gente inteligente com gente competente se você se sente competente para assistir uma aula falar ah então é assim que faz clique, clique, clique oi fulano tudo bem olha o que eu estou fazendo caramba que legal toma aqui o meu dinheiro me dá esse serviço aí se você entende esse raciocínio se você consegue visualizar isso você consegue fazer dinheiro com isso novamente trabalho difícil não é o que a gente faz sentado no computador olhando uma aula dando play e pause é a coisa mais fácil que você vai fazer para com essa crença limitante tá para com isso ok é isso que eu queria trabalhar na aula de hoje eu espero se você fizer esse filtro se algum cliente aceitar isso por favor eu vou colocar aqui novamente aqui arroba dicas visuais no instagram me manda uma mensagem deixa o comentário aqui abaixo manda um direct manda uma mensagem no messenger da página entre em contato com a minha equipe me deixa saber que você fez isso e deu certo aí pra você tá bom te vejo no curso filtro express e te vejo futuramente quem sabe na escola criativos digitais um beijo um abraço e até o próximo conteúdo tchau